Vamos agora transmitir a reunião extraordinária de plenário que acaba de ser aberta pelo deputado Dr. Jean Freire. Na pauta da reunião de hoje está o veto 34 de 2022 de autoria do governador Romeu Zema. Esse veto incide sob parte do projeto de lei 25025 de 2022, que trata da recomposição salarial dos servidores do Poder Executivo nas áreas de segurança, educação e saúde. Vamos acompanhar agora a leitura da ata que está sendo feita pelo deputado Betão. O deputado Luiz Gomes, primeiro secretário ad hoc, lê a correspondência constante da mensagem número 189, barra 2022, encaminhando o veto parcial número 34, barra 2022, do governador do Estado e de dois ofícios. Isto posto, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente quando lhe são encaminhados o projeto de lei número 3625, barra 2022, os requerimentos números 10.883 a 10.887, barra 2022, e comunicações da Comissão de Direitos Humanos da deputada delegada Sheila. Profere discurso a deputada André de Jesus, após o que suscita a questão de ordem o deputado Ulisses Gomes. Não havendo outros oradores inscritos, passa-se a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que o presidente informa ao plenário que foi aprovado nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, requerimento número 10.887, barra 2022, da ciência das comunicações hoje apresentadas pela Comissão de Direitos Humanos e pela deputada delegada Sheila, esta informando sua desfiliação do Partido Social Liberal, PSL, a partir de 25 de fevereiro de 2022, e sua filiação ao Partido Liberal, a partir de 30 de março de 2022. E suspende a reunião por cinco minutos para entendimentos. Reabertos os trabalhos, a presidência designa os membros da Comissão Especial para emitir parecer sobre o veto número 34, barra 2022. Nesse passo, a presidência, a presidente verifica de plano a inexistência de coro para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de terça-feira, dia 12 às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Levanta-se a reunião, presidente. Em discussão, a ata. Não havendo quem sobre ela se manifesta, dou a por aprovada. Nos termos do edital de convocação, a presidência passa a segunda parte da reunião com a discussão e votação da matéria constante na pauta. Não havendo matéria a ser apreciada na primeira fase, a presidência passa a segunda parte da reunião com a discussão e votação da matéria constante na pauta. Discussão em turno único do veto número 34, 2022, veto parcial à proposição de lei número 25, 025, que dispõe sobre a revisão geral do subsídio e do vencimento básico dos servidores públicos, civis e militares da administração pública direta, autarquia e fundacional do Poder Executivo. altera a lei delegada número 37, de 3 de janeiro de 1989, e dá outras providências. A Comissão Especial opina pela rejeição do veto. Em discussão, o veto. Com a palavra, o deputado Ulisses Gomes, para discutir o veto. Com a palavra, o deputado Ulisses Gomes. Na sua ausência e não havendo outros oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai suspender a reunião para entendimentos. Extraordinária da manhã desta terça-feira, essa reunião que tem como objetivo discutir e votar o veto parcial 34 de 2022, de autoria do governador Romeu Zema, que trata da recomposição salarial dos servidores do Poder Executivo nas áreas de segurança, educação e saúde. Vamos acompanhar. Bom dia, deputados, presidente, a todos que nos acompanham pela TV Assembleia, pelas redes sociais e aqui no plenário, muita alegria a gente poder ter servidores profissionais da educação, da segurança, todos que ao longo desses dias vêm lutando por essa importante conquista dos reajustes. Enfim, presidente, quero aqui em rápidas palavras, vou convidar um amiguinho meu aqui, que ele anda meio, ficam comparando ele com o mentiroso aí, eu trouxe ele para deixar aqui do lado. Mas eu queria, em rápidas palavras aqui, parabenizar a todos os servidores do Estado de Minas Gerais, que ao longo desses quase um mês aí, quatro semanas de luta aqui na Assembleia, manifestando em cada canto do Estado, provaram ainda mais o seu valor, conquistando opiniões, conquistando a população, servidores da segurança pública, que fizeram bonitas manifestações, aos profissionais da saúde, pelo reconhecimento que a Assembleia Legislativa teve ao acrescentar um reajuste ainda maior, valorizando aqueles e aquelas que ao longo desta pandemia colocaram suas vidas em risco para salvar milhares e milhares de vidas, e os nossos lutadores profissionais da educação que vêm mantendo essa mobilização em cada canto do Estado. Queria parabenizar pelas ações, pelas atividades e fazer rápidos comentários aqui do momento que a gente está passando, mas eu queria, abrir aspas, fazer um adendo, me permitam apenas fazer um registro. Nós, cada um tem a sua estratégia de ação, cada um tem a sua articulação legítima na atuação, na busca dos seus direitos, na defesa dos seus direitos, mas eu acho importante registrar aqui algo que cada um pode ter sua opinião, pode ser um equívoco, um exagero, e eu acho que, eu resumiria a falar, desnecessário. Ao longo da noite de ontem, dessa madrugada e dessa manhã, nós temos sido todos deputados aqui, eu queria iniciar minha palavra aos colegas deputados, deputadas, sendo sensível, sendo compreensível, sendo solidário. São milhares e milhares e milhares de mensagens. Duas, três, quatro mil mensagens que invadem a privacidade de muitos. Eu vi relatos de deputados, amigos e amigas, professores, que, por mais legítima que seja a defesa e a tentativa de convencimento de cada um, o WhatsApp tornou uma ferramenta não só de trabalho, mas da vida pessoal de cada um. Ali você troca mensagem familiar, ali você recebe uma demanda. Hoje eu fui levar meus filhos de novo na escola, em 20 minutos da escola, de casa à escola, foram cerca de 180 mensagens. Uma simples mensagem da minha esposa para comprar um remédio, eu cheguei em casa, ela pediu, cadê? Você não acha mensagem. Ontem eu fui convidado para uma entrevista na Rádio Super, eu só vou e ver hoje. Nessa madrugada foram mais de mil mensagens. Eu até duas e meia da manhã respondi 850, não deu mais. Só agora, se eu for atualizar, são arquivadas aqui mais de mil, mil cento e poucas, e outras que chegaram agora há pouco, 369. Só no meu caso foram 2.200. Eu vi da Bia 5.400, eu vi do Caixa 4.000, o pai dele e a mãe dele com problema de saúde, precisando responder mensagem. Então, eu queria trazer aqui um pouco aquilo que, de forma legítima, cada um e cada uma cobra, que é a empatia, a compreensão de um lado e de outro. Uma coisa é a disputa política, de ideias, a legítima busca de uma conquista, volto a dizer, legítima, e outra é a vida pessoal de cada um. O direcionamento de uma ação, de argumento é uma coisa. O bombardeio não serve, porque ninguém consegue acessar tanta coisa, é impossível. Então, eu queria só dizer que, encerrar esse comentário, minha solidariedade aos deputados, porque eu não comungo desse tipo de ação, e sugeri, não é os servidores que estão equivocados, alguém direcionou isso, e sugeri que não é este o caminho. Direcionar para a base de um é legítima, vai lá na nossa cidade, conversa, encaminha, a rede social, mais duas, três, quatro mil mensagens, não há pessoa no mundo que dê conta de acompanhar. Então, é isso, e agradeço a compreensão de todos. Eu queria aqui, presidente, dividir a minha palavra em três comentários rápidos. Vou ter que achar aqui mais uma mensagem. Valeu, companheiro. Então, dado isso, eu queria resumir aqui, que o tempo é curto hoje. Ao reconhecer e parabenizar os profissionais de educação, eu não poderia deixar de dizer das importantes conquistas que nós tivemos aqui. Obviamente, eu alenquei algumas conquistas, e aqui já disse, primeiro, de todos os servidores que têm um reajuste importante nesse momento, e a Assembleia, cumprindo o seu papel, ouvindo, articulando, trabalhando aqui com diversos segmentos, coisa que o governo até este momento não fez, até este momento, imagine, um projeto de lei do governador tramitou nessa casa, foi votado, foi sancionado, foi vetado, está discutindo o veto, e não houve, nem da parte do governo, seus secretários, líderes nessa casa, nenhuma busca de diálogo. Nenhuma busca de diálogo. Este é o Partido Novo. O novo modelo de governar o Estado. Talvez seja o novo, porque não me recordo, já estive em três governos aqui, acompanhei outros no passado, não me recordo de governo que tenha ignorado o diálogo, que tenha fechado as portas, que tenha escondido tantas informações, se negado a dialogar, como este governo tem feito. Eu falo isso com muita propriedade, nós estamos aqui, esse tempo todo, no mandado, cobrando, e eu vou direto ao assunto, cobrando do Estado, informações, por exemplo, do saldo bancário. E eu quero trazer esse dado já, falando aqui com o Pinóquio. Certo, Pinóquio? Estão dizendo que o seu amigo, parceiro Zenóquio, é mais mentiroso que você, e eu estou achando que eu não tenho dúvida disso. Deputado Cleiton, eu procurei um bonequinho para eu fazer aqui, mas na próxima eu vou trazer um, então eu vou conversar com ele aqui. Porque eu trouxe as contas, porque aí não é discurso de oposição, eu tentei trazer maiorzinho aqui. Isso aqui, ó, é uma ampliação do balanço de 2021 do governo. Publicado no último dia, está aqui, 3 de março de 2022, um livro do governo do Estado, publicado, dia 3, ninguém está aqui, é um documento do governo do Estado, está aqui, balanço de 2021, que foi tornado público no último dia 7, e traz o saldo bancário do Estado, deputadas e deputadas, publicado no último dia, com o saldo bancário, do último dia 31 de dezembro. E aí eu vou compartilhar, tentar fazer esse treco parar aqui, e dizer para vocês, o que está escrito aqui, quem está à distância não está conseguindo ver. O saldo bancário, publicado dia 31 de dezembro, ou seja, o que estava em conta, nada mais, nada menos do que 24 bilhões, R$ 410.64.144,94. Eu vou falar de novo, mais de R$ 24 bilhões. Agora, vou dar um dado que se agrava ainda mais. O mesmo dado publicado no ano anterior, porque é obrigatório, o governo até o final do mês de janeiro, ele tem que publicar, e aí ele empurrou nesse balanço para publicar isso até esse mês, ele tem que... Pedi um minutinho, presidente. Ele tem que publicar esse saldo que nós cobramos na Justiça. O ano passado o governo se negou, inclusive o secretário foragido veio aqui, disse que cumpriria a ação judicial, e no dia seguinte, na mesma tarde, entrou com a ação para derrubar e não tornou público. Um ano antes, dia 31 de dezembro de 2020, o Estado tinha em caixa R$ 13.385.000.000. Em um ano, deputados, de 31 de dezembro de 2020, para 31 de dezembro de 2021, o Estado arrecadou e ficou em caixa mais de R$ 11 bilhões. Ele subiu de um dinheiro guardado de R$ 13 para R$ 24 e passou o ano negando a informação, passou o ano negando reajuste, passou o ano negando a dar informação, vendo as escolas sucateadas com dinheiro em caixa, com dinheiro em caixa, vendo a saúde precisando de dinheiro e não investindo, com dinheiro em caixa, R$ 24 bilhões, aumentando de R$ 13 para R$ 24. As estradas sucateadas, esburacadas, o serviço público enxugando cada vez mais, saúde, educação, segurança. A gente visita unidades da Polícia Civil e vê a falta de estrutura, de equipamentos, de veículos com dinheiro em caixa. O governo aumentando de um ano para o outro, conseguiu passar o ano negando a informação, negando investimento, sucateando o serviço público, pressionando os servidores, perseguindo os servidores. É este o modelo do governo novo, que ao longo do tempo mentiu. E eu quero encerrar trazendo alguns áudios das mentiras, meu amigo Pinóquio. Até o Pinóquio vai assustar de ouvir as mentiras que o governador falou. Primeiro, lá na campanha, quando ele na campanha prometeu não receber salário e o cara de pau foi no cartório, assinou um documento em cartório e disse que não... Vejam só. É um orgulho enorme estarmos aqui assinando um compromisso público firmado em cartório, onde eu, o vice Paulo Branche e todo secretário vamos estar abrindo mão dos nossos vencimentos enquanto houver um funcionário ou pensionista do Estado recebendo... Vamos lá. Então, ele começou na campanha mentindo, Pinóquio. Ele disse que não receberia, ele não só recebe secretários, como recebe jeton. Tem secretário recebendo mais de 50 mil reais e não tem dinheiro para servidor. E o mentiroso é o Pinóquio. Agora, o que ele falou da educação? Vamos falar da educação. O que o Zema falou? O meu governo, eu quero deixar claro, é um governo que valoriza muito a educação. Ele falou... Pinóquio, você acredita que ele falou isso? Vamos ver o que o Zema falou da segurança pública. O impacto, ele é possível de ser absorvido pelo Estado. O impacto de 9 bilhões. Sim, nós estamos falando que isso é no decorrer dos anos, não é isso? E com certeza será absorvido. Ele fez um acordo, garantiu que tinha dinheiro, que o recurso ia ser absorvido, e o Estado teria condições e depois fugiu desse acordo. O que ele falou da saúde? Neste dia do médico, quero dar os meus parabéns aos profissionais da área de saúde e dizer que no meu governo eles serão valorizados. Saúde é coisa séria e a população merece. Enfim, sinceramente, é triste, é triste mesmo, a gente ter que vir no plenário para relembrar esse tipo de ação, da demagogia, da mentira, que este governador é capaz de fazer, ele, seus seguidores, seu partido, você vai ver as redes sociais deles, desfocam, mudam versões, vendem só aquilo que interessa ao seu público, mas não contam a verdade. E é dessa verdade que nós vamos aqui hoje falar ao derrubar esse veto, garantindo o direito de todos os profissionais ao serem reconhecidos pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Felizmente, eu não tenho mais tempo para poder aprofundar um pouco mais, mas eu não poderia deixar de trazer aqui as informações verdadeiras que diz respeito ao saldo bancário, que garantem que o Estado tem condições de pagar esse reajuste. Então, é mentira aqueles que falam que o Estado não tem condições, é mentira. É mentira esse discursinho de simplicidade, de valorização dos servidores, porque persegue, entra com a ação contra o sindicato, contra a greve, persegue servidores, não investe na saúde, na educação, e sucateia o nosso Estado de Minas Gerais. Então, por fim, eu queria encaminhar aqui, presidente, favoravelmente a derrubada do veto, parabenizando o nobre deputado, nobre deputado Sávio Souza Cruz, que de forma brilhante apresentou um relatório na comissão especial, seguida pelos demais deputados que votaram favoráveis, porque é acreditando nesta proposta que a Assembleia teve sensibilidade e ousadia que nós vamos aqui reconhecer os servidores. E, de forma para encerrar, presidente, parabenizar a Vossa Excelência. Sua coragem, sua ousadia à frente da Assembleia, trazendo autonomia a essa Casa Legislativa, nos deu condições de trazer a verdade à tona e, mais do que isso, colocar o Estado nos trilhos que, infelizmente, é governado sem rumo em Minas Gerais. Muito obrigado. Obrigado, deputado Ulisses. Sua presidência quer saudar aqui a presença do deputado federal Rogério Corrêa, que nos honra com a sua presença, parlamentar por quatro mandatos nesta Casa e agora deputado federal em Brasília. Muito obrigado pela presença, acompanhando esse momento importante aqui da votação. Passamos a palavra agora ao deputado Coronel Sandro para encaminhar a votação. Bom dia, senhor presidente, senhores deputados, bom dia aos profissionais de todos os segmentos do serviço público que estão aqui presentes, em especial um cumprimento aos professores e aos meus queridos amigos e irmãos da segurança pública. Sr. Presidente, vou ser breve, faço o encaminhamento aqui pelo voto para a derrubada do veto do governador. Pois, muito mais do que compromissos que assumi com todos os segmentos do funcionalismo público, eu acredito que remunerar adequadamente aqueles que estão em todas as áreas servindo ao povo mineiro, seja dando-lhe segurança e proteção, seja dando-lhe educação, ensino e acolhimento nas escolas, seja proporcionando assistência à saúde em todas as unidades de saúde de Minas Gerais, enfim, esses servidores merecem o nosso respeito e respeito só como resultado de palavras não é suficiente, tem que ser feito com ações. E a ação mais correta hoje é derrubar o veto ao projeto de lei da recomposição salarial, às emendas que foram apresentadas e fazê-las ingressar no ordenamento jurídico para que surtam um efeito prático. Então, encaminho para votarmos pela derrubada do veto do governo. Obrigado. Obrigado, deputado Coronel Sandro. Passamos agora a palavra para encaminhar a votação, deputado Guilherme da Cunha. Bom dia, senhor presidente, bom dia aos colegas, bom dia aos servidores que nos acompanham, bom dia especialmente para você, cidadão mineiro que nos acompanha a partir da sua casa ou que vai ter notícia dessa votação posteriormente pela imprensa. Estamos aqui no ato final de uma peça de ficção em quatro capítulos. Essa peça de ficção inclui as vaias, inclui também os aplausos àqueles que fazem a máxima de Thomas Sowell, que é basicamente o roteiro original. Quando as pessoas querem o impossível, somente os mentirosos são capazes de satisfazê-las. E o que a gente está discutindo aqui é justamente sobre o impossível e sobre mentiras e mais mentiras que são ditas para satisfazer um público, para satisfazer um servidor desejoso de obter uma recomposição salarial, um reajuste, que extrapola as capacidades financeiras do Estado de Minas Gerais. É visível, é patente e é cristalino que as emendas apresentadas por essa Assembleia no decorrer da tramitação são inconstitucionais. Além de inconstitucionais, elas são inexequíveis. Não há dinheiro para cumprir. E aí, para você, cidadão mineiro que nos acompanha a partir de casa, eu digo, o impacto dessas emendas, o impacto do veto feito pelo governador em vias de ser derrubado pela Assembleia é de R$ 9 bilhões por ano. Somente para que a gente possa exemplificar o tamanho disso e o impacto que isso tem para você, cidadão mineiro que nos acompanha, Minas Gerais está agora fazendo um programa de expansão e melhoria de suas rodovias. E sabemos como as rodovias mineiras estão em estado de miséria. Esse programa custa R$ 2 bilhões. O reajuste, sozinho, custa R$ 9 a cada ano. Mas não é só isso. Desde o início da gestão Zema, o governo se esforçou não apenas para valorizar o servidor cumprindo com as obrigações especialmente de colocar salários em dia, mas também por aprimorar o serviço público e o fez na forma de investimentos. Investimentos na melhoria das escolas, nas reformas. Mais de 1.150 escolas reformadas desde o início da gestão. Fez isso na forma de investimentos na merenda escolar, que antes era basicamente um sopão de arroz e hoje é cardápio de nutricionista. Fez isso na área da saúde, com a expansão de mais de 80% dos leitos de UTI e SUS em Minas Gerais e o retorno ao cumprimento em dia dos pagamentos aos fornecedores de medicamentos, para que nada falte no nosso Estado. Tudo isso, não tenham dúvidas. Tudo isso custa dinheiro. Esse dinheiro vai ser direcionado e consumido para pagar os 33% a mais que os profissionais de educação estão aqui demandando, os 14% a mais que os profissionais de saúde estão demandando, os 14% a mais que os profissionais de segurança estão demandando. E quando a gente diz a mais, é importante mencionar, é porque todos já receberam 10,06% recomposição inflacionária, devidamente encaminhada pelo governador à Assembleia, aprovada e sancionada. 10,06% está no contra-cheque de todos os servidores a partir do próximo mês. Esse a mais, e é um a mais seletivo, é um a mais até com requinte de crueldade, porque pegando poucas categorias e virando as costas para o restante dos servidores, como se não fossem dignos, como se não importassem, como se não merecessem também valorização, esse a mais é o que vai fazer com que o Estado não tenha recursos para manter a melhoria nas escolas, para manter o fornecimento seguro dos medicamentos, para manter o combustível nas viaturas que faz com que Minas Gerais hoje seja o Estado mais seguro do país, ou uma alternativa, e talvez seja essa a alternativa que muitos aqui possam cogitar, mas que jamais estará nos planos do governador meu ou do meu partido, que é tirar mais dinheiro do bolso da população. 9 bilhões de reais a cada ano, cidadão mineiro, significa quase 500 reais saindo do seu bolso a mais a cada ano. E aí a gente precisa lembrar, existem hoje 7 milhões de mineiros recebendo, esquece de dizer, não, vivendo com 190 reais por mês. esse adicional, esses 500 reais por cidadão mineiro a mais a cada ano, equivale a quase 3 vezes a renda e a subsistência e a sobrevivência desses 7 milhões de mineiros. é impossível tirar mais dinheiro do bolso da população que está empobrecida, que está sofrendo com inflação. Não dá para tirar mais dinheiro do motorista de Uber que já está penando para abastecer o tanque. Não dá para tirar mais dinheiro da diarista que já pena para pagar a sua passagem. É impossível fazer tudo isso que a Assembleia pretende trazer sem que caia no seu bolso cidadão mineiro. E é por essa razão que para mim é muito evidente que independentemente das razões jurídicas que tornam esse veto inconstitucional, é importante lembrar das razões políticas também, que eu sei que é o que move muitos dos colegas aqui na casa. Nas razões políticas a gente tem uma maioria da população mineira para quem tudo o que vai sobrar é o papel de pagar a conta. Essa população já tem uma renda média mais baixa que a do servidor. Essa população não tem estabilidade. Essa população que é você que nos assiste, que não está aqui nas galerias, que não está vaiando, essa população também merece respeito, também merece valorização. E é por esse cidadão, é por você que eu estou aqui. Independentemente das vaias, dos gritos, das ofensas, de ameaças, defendendo o cidadão. Você que não tem lobby, não tem sindicato, e que só é lembrado na hora de pagar a conta. Agora vamos passar para a parte um pouco mais delicada, talvez, do ganho eleitoral da coisa. A gente tem aqui nessa Assembleia uma presidência que já se lançou ou que já foi lançada para dizer a verdade, ver notícia na imprensa e não da boca dele, como candidato a vice na chapa de oposição ao governador Romeu Zema. não tem dúvidas que é do interesse de quem se posiciona como oposição ao governador, já imaginando uma disputa eleitoral, sabotar o governo, sabotar o governo que pôs minas nos trilhos, sabotar o governo que colocou salário em dia, sabotar o governo que paga o 13º no ano, sabotar o governo que atraiu mais de 200 bilhões reais em investimento e está gerando emprego e renda para a população. Mas, além da movimentação natural e óbvia da presidência, a gente tem também uma série de deputados preocupados com a sua votação e sua reeleição, preocupados com a sua base, com medo, talvez, constrangidos de obter essa mesma repulsa que eu obtenho agora aqui no plenário, com medo de obter, de ter um alvo da movimentação organizada dos servidores contra a sua reeleição. A cada um deles eu digo a gente está aqui para fazer o que é o certo, a gente está aqui para ter responsabilidade com o Estado e com todos os mineiros e colocar o interesse eleitoral ou o receio de perder votos acima disso é trair a missão à qual a gente foi chamado a participar. isso é inadmissível. Mas é também estúpido e é estúpido por uma razão muito óbvia. Eu estou aqui desde cedo na sessão. Eu vi quase que cada um dos deputados entraram. Eu vi o professor Clayton, tadinho, entrar aqui quase que anônimo. Precisou dar tchauzinho para a galeria. Recebeu uma outra palavra de apoio. Beatriz entrou, deputada Beatriz Serqueira entrou, como podem ouvir, parecia o Hulk entrando no Mineral. Colegas, deixa de ser bobo. Uma derrubada do vento aqui é vitória eleitoral para Beatriz e para o Rodrigues. Para todo o resto, para todo o resto é virar as costas para a população mineira em busca de um voto que não virá. porque da mesma maneira que dizem para mim hoje você não me representa e eu digo não represento mesmo quem representa o interesse de quem quer quebrar o Estado, quem representa o interesse de quem quer pagar além do que a gente pode para o servidor, não sou eu. Represento outra parcela da população. Esse mesmo público que diz você não me representa dirá isso a cada um de vocês chegar do outubro, chegar da hora de optar. entre a sua foto e a da Beatriz, professor Clayton, ou a do Rodrigues Sandro. Nessa pantomima que virou toda a votação do reajuste, as emendas irresponsavelmente colocadas pela Assembleia, ilegais e inconstitucionais, que serão contestadas e derrubadas na Justiça. Na pantomima que virou toda essa tramitação não tenho dúvidas. E repito mais uma vez, o roteiro é quando as pessoas querem o impossível, somente os mentirosos são capazes de satisfazê-las. População mineira, eu me recuso a mentir para cada um de vocês. Me recuso a fazer papel de bobo e de claque para qualquer outro deputado também. E é por isso, seu presidente, que eu encaminho o voto pela manutenção do veto. Pelo sim. um sim responsável, consciente e definitivamente importante para o futuro de Minas Gerais, para o Estado que queremos. Muito obrigado. com a palavra deputado André Quintão. Bem, bom dia. Bom dia, deputadas, bom dia, deputados, bom dia, trabalhadores e trabalhadoras da educação que estão andando uma aula de cidadania, não só nessa manhã, mas em todo o processo de mobilização. Eu vou... Hoje eu estou com certos cuidados aqui por questões mais de saúde. Eu... Eu queria... Eu não tenho procuração para defender nenhum deputado ou deputada, mas eu vou começar aqui pela intervenção do deputado que me antecedeu, inicialmente fazendo uma defesa veemente do poder legislativo e da condução séria, responsável e republicana do nosso presidente, deputado Agostinho Patrus. Se o governador Zema achou que seria Assembleia homologativa, ele quebrou a cara porque aqui tem independência, tem autonomia. A segunda questão, nós temos que respeitar as parlamentares e os parlamentares que têm uma atuação sindical representativa. A deputada Beatriz Serqueira não começou hoje nessa eleição a defender os trabalhadores e trabalhadoras da educação. Todos nós conhecemos, assim como o deputado Sargento Rodrigues, com quem eu tenho diferenças políticas nacionais, também não começou hoje a defender os representantes da polícia militar ou o coronel Sandro ou qualquer outro. Então, eu queria fazer que bom que o parlamento tem gente que defende, como muitos aqui, vários e várias, a educação pública, a segurança pública e seus legítimos trabalhadores e trabalhadoras. dito isso, eu ouvi aqui muito a palavra mentira, a palavra mentirosos, onde está a verdade? Eu queria fazer esse debate aqui. Primeiro, o governador não negociou com as categorias antes de qualquer processo legislativo. Isso já é um erro e uma deformação grave para quem está no governo e defende a democracia ou teria que defender a democracia e o diálogo. Segundo, um governo que não cumpriu sequer o acordo feito com a área da segurança pública. Assinou um acordo, depois rasgou esse acordo. um governador que não é transparente, me assusta, que me deixa perplexo quando se fala em números, quando se fala na incapacidade do governo absorver um impacto de cumprimento de Constituição ou de recomposição ou de um acordo feito, se o governo estadual judicializa o direito da Assembleia ter acesso ao saldo bancário, um governo que não é transparente, com que autoridade um representante do governo vem aqui falar em irresponsabilidade da Assembleia Legislativa se os dados não são devidamente apresentados. Terceiro, quarto ponto, houve crescimento de arrecadação, infelizmente até em decorrência de aumento do preço da energia elétrica, dos combustíveis que geram mais ICMS e também das receitas extraordinárias em decorrência da tragédia criminosa da Vale. Isso eu não vi o deputado que defende o governo falar aqui, para onde foi esse crescimento da arrecadação, quinto ponto, existe uma palavra proibida para o atual governador, renúncia fiscal, intocável, sabem quanto o Estado abre mão de renúncia fiscal? Os nove bilhões que o deputado que me antecedeu falou que daria o impacto para o pagamento do que nós vamos votar aqui hoje. Qual é a prioridade? A educação pública? O professor valorizado? O agente da segurança pública valorizado? Ou o grande grupo econômico que lambe e bota do governador? Esse é um debate que nós temos que fazer. Nós sabemos que tem uma guerra tributária no Brasil. Nós sabemos que a renúncia ou o incentivo fiscal às vezes podem ser mecanismos de atração de investimento. Mas nós não sabemos o custo-benefício disso, porque isso não tem transparência. e esse é um debate que o governador não faz. Outro ponto, sexto, por que o governo não utiliza os recursos do Fundeb para pagamento do piso da educação? Por que o governo não começou uma negociação com os trabalhadores e trabalhadoras da educação? Nesse sentido, esse debate ninguém, do ponto de vista do governo faz aqui. A inconsistência jurídica. Olha, o próprio TCE já falou que tem que pagar o piso, sim, e que não está ferindo lei nenhuma, não. Ferir a lei e a Constituição é não pagar o piso nacional. Então, eu queria aqui, para terminar, me dirigir também aos mineiros e às mineiras para dizer que essa decisão da Assembleia, se ela não tem a precisão dos dados exata, é porque o governo do Estado não é transparente, mas nós temos fundamentos legais e de projeções econômicas que mostram que o governo pode, sim, absorver o impacto. E o maior impacto, e eu não ouvi também o representante do governo dizer ou se preocupar, é o impacto na vida das pessoas mais pobres que dependem do sistema único de saúde, da educação pública, da segurança pública, porque os ricos, os engenheirados, esses não estão preocupados com o salário do professor ou da pessoa da segurança pública, ou daquele trabalhador do SUS que está na ponta lá da pandemia, porque essas pessoas têm o ensino privado, têm as escolas particulares, o reforço escolar, têm o plano de saúde privado. Então, para essas pessoas não interessa se o professor ganha pouco, muito pouco, se tem mais tempo ou menos tempo de se capacitar e de preparar suas aulas. Esse debate não vi ser feito aqui. Quando a gente aprova um reajuste, um piso nacional, está sim beneficiando a população mineira. Não é para eleger a Beatriz ou eleger o sargento, não, é para cuidar do filho e da filha das pessoas pobres que moram no Estado de Minas Gerais. Chega de ultraliberalismo, chega de insensibilidade, mais diálogo governador. Não adianta culpar o presidente da Assembleia se ele vai disputar eleição em cargo majoritário, é porque ele é competente e criou as condições para isso. Não é esse debate que nós estamos fazendo aqui hoje. Nós estamos fazendo aqui o debate da educação pública, da segurança pública, do ensino superior estadual, da UENG, da Unimontes, da saúde, da pandemia. Então, companheiros e companheiras, primeiro, parabéns por você estar aqui hoje. É isso que vai garantir, ou esperamos que garanta, a vitória. Para a gente derrubar esse verso e mostrar para o governador que essa Assembleia é autônoma, independente e sintonizada com o direito do povo mineiro. Muito obrigado. deputado André Quintão, com a palavra deputado Cristiano Silveira. Bom dia, senhoras e senhores, presidente Agostinho, colegas parlamentares, Olha, pessoal, o debate da votação desses vetos, ele é um debate sobre qual modelo de serviço público nós queremos para Minas Gerais. Já há algum tempo, a gente vem debatendo aqui nessa casa, usando essa tribuna, para tentar explicar para o governador Romeu Zema que o Estado de Minas Gerais não é uma loja de eletrodomésticos. se numa empresa de eletrodomésticos o lucro é o resultado financeiro, no Estado o nosso resultado são os indicadores sociais, os indicadores da educação, os indicadores da saúde, da segurança, do meio ambiente, da assistência social. Esse é o resultado e objeto final da ação do Estado, prestar serviço público de qualidade para a sua população. Quando o deputado, líder do governo, que ocupou essa tribuna, dizia do custo para o cidadão, olha, o cidadão já está pagando esse custo, o cidadão já paga uma carga tributária pesada, o cidadão encheu os cofres do Estado de recursos, porque com esse aumento maluco da inflação, lei, esse combustível, gás, energia, Minas Gerais está batendo o recorde de arrecadação. O que não está acontecendo é o dinheiro ser revertido para o serviço de qualidade ou população? O governo, viu, gente, o governo que não dá conta de tapar buraco de estrada com um cofre cheio de dinheiro, que não construiu um hospital, que não entregou uma nova escola e que sequer faz a valorização daquele que cumpre a função final do governo, que é o servidor público. Governador Zema passa, deputado passa, mas o servidor continua. Ele é o Estado, ele é o Estado. Por isso que a gente fala muito do Estado mínimo, essa turma são os defensores do Estado mínimo, e o Estado tem que servir aos interesses dos grandes, dos mega empresários e tudo mais. Olha, gente, eu notei aqui algumas coisas, para não dizer que indignação um pouco é bobagem, vamos ver se a gente fica um pouco mais indignado, então. Primeira coisa, mas eu queria aqui, antes de mais nada, agradecer o deputado Sábio Souza Cruz, presidente da Comissão de Constituição e Justiça. O deputado Sábio foi o relator da matéria do reajuste, e lá na comissão apresentei uma emenda para que o reajuste fosse dado retroativo a todos os servidores, porque o governador havia dito que seria para algumas categorias. Nós apresentamos a emenda, deputado Cletinho, ela foi incorporada no texto e, portanto, foi sancionada. É uma vitória importante, mas aqui nós vamos discutir a vitória de hoje, que eu tenho certeza que ela virá. Vamos lá. Uma das coisas que o governo Zema mais gosta de fazer é falar de governo passado. Tudo que é problema de Minas Gerais, ou é problema de governo passado, ou é problema e é culpa dos deputados. É a culpa do deputado Agostinho, é do deputado Cristiano, dos parlamentares. Ele nunca tem responsabilidade com nada. Ele não assume responsabilidade com nada. Muito parecido com aquele que está lá em cima no governo federal. tudo culpa dos outros. Ele não tem responsabilidade com nada. E aí eu queria lembrá-lo que quando nós assumimos o governo em 2015, havia um acordo feito no governo passado de Antônio Anastasia de recomposição para a educação de aumento para a segurança. Quero falar primeiro da segurança. Eram três parcelas. O governador Anastasia deu lá no finalzinho do mandato dele uma. Sabe para quem sobrou as outras duas? Para o governo passado. E o que o governo fez? honrou o compromisso feito pelo governo anterior ao invés de ficar reclamando e enxingando o governo anterior? É isso que o Zé vai ter que aprender? Ele foi eleito para resolver problema e não para passar os quatro anos que a maior obra dele se tornou, na minha opinião, falar do governo passado. Na educação, ainda com a maior crise que nós vivemos, queda de arrecadação, golpe no nosso país, cerceamento do governo de Minas, ainda assim, nós conseguimos caminhar alguns passos. A deputada Beatriz já se lembra, era presidente Sindicute, como que nós aqui votamos a recuperação do plano de carreira, votamos o IDVEB, votamos, houveram as nomeações, era o subsídio, derrubamos o subsídio, voltamos para o plano de carreira. Foi possível, naquele momento dramático da situação econômica do Estado, o Estado quebrado, foi possível avançar um pouco. E o que o governo Zema, abarrotado de dinheiro, fez pelo servidor? Nada. Fez sim. Reforma da Previdência no meio da pandemia. Reforma da Previdência no meio da pandemia. Reforma administrativa no meio da pandemia. Foi isso que o governador Romeu Zema fez. Essa é a valorização para os servidores. Eu vou falar sobre isso para vocês aqui, vamos lá aqui. Aí foi dito que sobre renúncia fiscal. Gente, é surreal. Grandes empresários que batem lucros absurdos, absurdos, tendo incentivo fiscal, tendo incentivo fiscal e o governo alegando que o Estado não tem dinheiro. Ora, se o Estado não tem dinheiro, por que está abrindo mão da arrecadação? Você cria regime especial de tributação em determinado momento. Quando determinado setor passa por uma crise, é normal que o governo faça uma política diferenciada para salvar aquele setor. Ou quando você tem concorrência em regiões limítrofe do Estado pela chamada guerra fiscal, você vai e estabelece. Agora, quando as empresas estão batendo recorde de arrecadação, não se justifica manter uma política de renúncia de receita. Enquanto isso, o serviço público, a valorização do servidor fica em segundo lugar. Essa é a questão. Vamos lá, tem mais. O deputado que subiu aqui na tribuna falou, o servidor que já tem altos salários comparado com a grande média do cidadão mineiro. Ora, gente, vim falar para mim que o problema é o salário de professor. Vim falar para mim que esse é o problema ou que é o salário do servidor da saúde. Vim falar para mim que... Você sabe onde que está o problema? O deputado esqueceu de falar. O problema está, por exemplo, num subsecretário da Fazenda que chegou a receber 208 mil reais em novembro do ano passado. É lá que está o problema. O problema é quando a secretária de Educação vai, assume uma cadeira no conselho da Semig, não sei o que tem a ver a educação com a Semig, e recebe o jetonte de 15 mil reais por reunião. É aí que está o problema. É aí que está o problema. O problema não está no pobre do servidor que recebe o salário baixo. Vamos lá. Outra coisa que eu queria dizer para vocês. Projeto Somar, vocês conhecem bem o Projeto Somar, não é? Projeto Somar está pagando aqui, com o dinheiro do Fundeb, mais de 4 mil reais por aluno. É a privatização da educação. O que mais que o governo está fazendo com o dinheiro do Fundeb? Está negociando com prefeitos, pressionando prefeitos que se assumirem a municipalização dos anos iniciais, vai receber dinheiro. Está indo para lá o dinheiro do Fundeb. E agora tem mais uma, não sei se vocês estão sabendo, que agora o governo vai começar a panfletar, vão escolar para os prefeitos. está prometendo dar 5 vans, 6 vans. Tem prefeito que está recusando, Betão, que está falando, nossa senhora, o que eu vou fazer com esse tanto de vans? Nem dinheiro para pôr gasolina, não está tendo, não vou fazer. Então, o dinheiro está lá, só que o dinheiro está sendo utilizado para pagar a OAS, para fazer projeto Somar, para forçar a prefeita a municipalizar, está sendo utilizado para tudo que vocês imaginarem, menos pela valorização do servidor. Então, pessoal, eu quero aqui encaminhar também, favoravelmente, a derrubada desse veto. Primeiro, que nós temos um precedente constitucional, foi aprovado aqui nessa casa, eu estava aqui, nós votamos e fui um dos signatários, a grande maioria dos deputados foram signatários da proposta da emenda constitucional, que tratou sobre o piso em Minas Gerais. Nós temos, sim, um dispositivo constitucional. Até onde eu me entendo, essa PEC não foi questionada. Até onde eu entendo, ela está em vigor, porque não há decisão que a tenha derrubado e nem revogação por essa casa. Então, nós temos, sim, o contexto, o ambiente, a condição legal de aprovar essa matéria. Que o governo vá à justiça, que eu tenho certeza também que, se for necessário, faremos também o recurso. Então, contem com o meu voto com o nosso apoio, é sim pela derrubada do veto. Muito obrigado, deputado Cristiano Silveira. com a palavra, deputado Betão. Obrigado, querido. Obrigado, querido. Bom, bom dia, presidente. Bom dia a todos os trabalhadores e trabalhadoras que se encontram aqui na Assembleia. E todos aqueles também que nos assistem aqui pela TV Assembleia, além dos trabalhadores da própria Assembleia. Eu vou procurar ser breve, porque os deputados que me antecederam já tocaram em várias questões que eu queria tocar aqui. não quero ser repetitivo, com exceção do deputado do Partido Laranjinha. Mas os demais tocaram bem no assunto. E eu dizia numa... Eu dizia numa Assembleia aqui fora, no Sindhute, eu que sou do interior, que a votação aqui hoje, e essas que vêm ocorrendo, Virgílio, nesse período todo aqui, toda a discussão, vai ser um farol para milhares e milhares de trabalhadores e trabalhadoras da educação, principalmente, nos diversos municípios de Minas, nos 853 municípios de Minas. Porque o Estado, os trabalhadores do Estado têm o Sindhute como representante, os trabalhadores de municípios grandes costumam ter um sindicato próprio, que conduz as negociações. Mas a grande maioria dos municípios, esses trabalhadores municipais, não têm representação. E, normalmente, ficam sob a tutela do prefeito que estabelece ali uma contratação. Isso é importante para todo mundo saber, gente, como que é importante um critério de contratação, de designação. Então, fica sob o tacão desse prefeito que, se fizer algum tipo de manifestação, vai ser mandado embora ou vai ser colocado à disposição para outro local. Então, é muito importante os trabalhadores terem um sindicato para poder proteger e organizar essa luta de todos e todas. Então, eu imagino, inclusive, que a TV Assembleia agora deve estar bombando, está todo mundo ligado na TV Assembleia para ver qual vai ser a votação aqui dos deputados e das deputadas. Porque, em especial, nós já falamos aqui sobre os trabalhadores da segurança pública, já tivemos uma oportunidade de falar, o Zema deu um calote nesses trabalhadores em 2020, assinou três parcelas, pagou um e depois vetou, o próprio projeto que ele enviou para cá. os trabalhadores da área de saúde, que também reivindicam um reajuste e com toda razão, principalmente pelo fato de como que eles trabalharam nessa pandemia, mas também porque foi criado um piso nacional, mas, principalmente, para os trabalhadores e trabalhadoras da educação, que têm a possibilidade, finalmente, de um ganho real, de um ganho real, sem precedentes na história de nós, trabalhadores da educação. Ou seja, mais ou menos 22% acima da inflação, que totalizaria 33,24. Então, é uma oportunidade única para a gente conseguir colocar a mão nesses recursos que são recursos do Fundeb. Então, nós podemos derrubar o veto aqui, não sei o que o governador está anunciando que vai levar para a justiça, vamos discutir na justiça a situação, mas é uma oportunidade sem precedentes. Agora, o deputado que antecedeu lá atrás, do Partido Laranja, ele disse o seguinte, que aqui se fala muita mentira, gente, vou repetir, deputado Cleide, a mentira que foi dita pela Secretaria Estadual de Educação aqui quando a gente estava tratando do rateio do Fundeb que não ia pagar porque não tinha dinheiro porque tinha que pagar 10º terceiro e no final o que acabou ocorrendo? Pagou o rateio, insistiu, insistiu, insistiu que não tinha dinheiro para pagar o rateio e no final foi obrigado a pagar o rateio. E atenção, hein, gente, porque essa foi, como eu disse aqui, que é um farol, acabou servindo para muitas prefeituras que não queriam pagar o rateio, observar o que o Estado fez e teve que pagar o rateio também para os seus servidores porque não atingiam 70% dos gastos do Fundeb com pagamento de salário dos servidores. Então, quem fala mentira aqui o tempo todo, como já foi apresentado por outro deputado, é o próprio governo e eles vão se afundando cada vez mais nas mentiras. Porque não é possível querer culpar os servidores do Estado de Minas Gerais cujo 90% dos servidores de Minas Gerais não recebem quatro salários mínimos. Quatro salários mínimos com custo superior e tudo. É uma desvalorização total. Então, tenta-se privilegiar o dono da localiza, o dono de drogarias, o dono de mineradoras, para na hora de falar do salário dos servidores, tentam puxar para trás. Então, senhor presidente, senhores e senhoras deputadas, aqueles deputados que estão de forma remota, eu encaminho também para que todos os deputados e deputadas possam derrubar esse veto apresentado pelo governador de Sema. E que a gente possa fazer justiça com os trabalhadores e trabalhadoras do governo de Minas Gerais. Obrigado, pessoal. Muito obrigado, deputado Betão. Com a palavra, deputado professor Cleiton. Obrigado, Betão. Pessoal, bom dia a todos. De uma forma especial, quero cumprimentar todos os trabalhadores, trabalhadoras da educação, da saúde, da segurança pública. também em nome do nosso presidente, deputados e deputadas aqui presentes e aqueles que estão também de forma remota. Todos aqueles que nos acompanham pelos canais de comunicação dessa casa legislativa. Ontem, uma professora me dizia que a TV Assembleia para a categoria dos professores virou como que um evento de Copa do Mundo. Então, tem muita gente agora nos assistindo, como disse o deputado Betão. Eu sempre digo na Comissão de Educação para a nossa presidenta, deputada Beatriz Serqueira, que a democracia é linda, mas tem hora que ela nos traz alguns dissabores, porque a gente é obrigado a ouvir algumas coisas que nos causam uma indignação enorme. Primeiro, não é possível que alguém conteste a condução, a seriedade, a liderança e, acima de tudo, um homem tão honrado como o nosso presidente Agostinho Patrus. A ele eu peço uma calorosa salva de palmas, porque se nós estamos aqui discutindo essa matéria, se nós estamos aqui nesse momento fazendo esse bom debate, nós temos que agradecer a independência desse poder e, acima de tudo, a liberdade com que os deputados aqui trabalham. Primeiro que nós já exaustivamente nas comissões e, principalmente, na comissão de derrubada do veto da qual fui membro e quero agradecer também de forma especial ao meu líder, deputado Cásso Soares, que está aqui presente, pela indicação. Nós já quebramos todo o argumento jurídico, todo o argumento falso, todo o argumento insustentável por parte dos representantes desse governo que insistem nos juridiquês já fadado à derrota e ao fracasso, nos convencer de o que essa Assembleia fez foi inconstitucional. Já derrubamos toda essa narrativa, o deputado Cristiano Silveira foi muito feliz nas suas falas, provando, mais uma vez, que a defesa da derrubada desse veto é a defesa daquilo que está na Constituição Mineira e daquilo que é lei federal desde 2008. Estamos também aqui lutando para que o governador sem palavra que assinou um termo de compromisso com a segurança pública possa pelo menos honrar uma de tantas promessas que ele não conseguiu concretizar. talvez nós estejamos diante do governador que mais promessas fez na história e quase nenhuma delas ele conseguiu cumprir. A gente se lembra, não vou andar de avião, os meus secretários não terão getose, por aí vai. Também conseguimos provar que o governo mente em relação aos números. Ontem, quem assistiu à Comissão Especial, nós mostramos que a arrecadação desse Estado é uma arrecadação recorde, que a arrecadação desse Estado é uma arrecadação onde o impacto de 9 bilhões só se concretizaria se 25% de aumento a todas as categorias do serviço público fosse dada por esse governo. Nós mostramos que o impacto dessa emenda para a saúde, para a educação e para a segurança pública chega a 4,6 bilhões que, diga-se passagem, e aí a gente tem que derrubar essa narrativa falsa, mentirosa, de um deputado aqui que nos antecedeu, de que, ao contrário do que ele está dizendo, quando nós investimos no servidor, nós estamos investindo no serviço público e, quando nós investimos no serviço público, nós estamos investindo no pobre. Doutor Jean Freire, são dados e não dá para lutar contra os mesmos. O senhor vem de uma região que é uma região onde os municípios menores, os municípios ditos pequenos, necessitam, essencialmente, do serviço público. 60% pessoal dos municípios mineiros têm a sua economia regida pelo serviço público. Quando você aumenta, ou quando você recompõe perdas salariais, quando você concede abono aos professores, aos militares, aos profissionais de saúde, você está devolvendo a essas categorias o poder de compra. Esses gastarão seus recursos no comércio local, nos postos de gasolina, terão condições de acessar um tratamento dentário para os seus filhos. Ou seja, o dinheiro fica no município, deputado Guilherme da Cunha. É muita falta de noção da realidade. Quando se investe no serviço público, automaticamente, você está gerando emprego lá na ponta. É um ciclo econômico que nós sabemos que é um ciclo econômico que se sustenta pelas próprias razões da economia, pela própria natureza econômica. Mas não. O governo que está aí, ele não tem noção das coisas. É um governo que se diz estar ao lado do empresário. nem do lado do empresário ele está. Pelo menos do pequeno empresário, do micro empresário, daquele que está lá nessas cidades que dependem do recurso dos servidores públicos. Mas é um governo que gosta de servidor público com recurso robusto. Um governo que vem colocar a culpa nos professores, nos policiais militares, um governo que vem colocar a culpa na recomposição para cumprimento do mínimo constitucional da saúde, mas que lança um concurso público com 400 vagas para auditor fiscal com salário de 35 mil reais. É desse servidor que vocês gostam. É do concurso para a advocacia geral do Estado, um salário médio de 25 mil e que no final do ano passado cada servidor da AGE ainda recebeu ainda recebeu 470 mil cada um por honorários advocatícios. e aí para cumprir o piso salarial do professor não pode. Mas eu queria dizer também ao deputado Guilherme da Cunha que me citou na sua fala dizendo que eu estava defendendo aqui os professores mas que todos os votos vão para a deputada Beatriz Serqueira e que nós defendemos aqui a segurança pública mas todos os votos vão para o Sargento Rodrigues. A minha questão é muito simples pessoal. Eu tenho uma base dentro da Igreja Católica com mais de 5 mil grupos espalhados pelo Estado. eu sou com muito orgulho vicentino e nos 853 nos 853 municípios desse Estado há uma conferência vicentina e lá tem um confrade uma consórcia que me conhece. Para sempre seja louvado. E quero dizer também ao deputado que se todo educador resolver votar na deputada Beatriz Serqueira eu estarei representado por ela aqui nessa casa. Que se todo profissional de segurança pública resolver votar no Sargento Rodrigues eu também estarei representado por ele aqui nessa casa. Porque o que me traz a defesa da educação o que me traz a defesa vemente do cumprimento e da derrubada desse veto não é a preocupação com os votos são as minhas convicções pessoais e acima de tudo acima de tudo aquilo que eu sempre ensinei os meus alunos em sala de aula na semana passada eu tive a honra de me encontrar com dois alunos que estavam aqui nas manifestações organizadas pela Assembleia do Sinjute um deles olhou nos meus olhos e disse professor eu estou aqui porque nas suas aulas de história eu tive lição de cidadania e hoje eu estou ensinando os meus alunos que a cidadania passa pela luta dos nossos direitos e acima de tudo pela valorização dos professores que se preocupam sim com os mais pobres com os menos favorecidos porque a partir do momento em que a gente valoriza o professor nós estamos olhando para os mais pobres para os mais vulneráveis eu encerro presidente eu encerro dizendo que o que me faz estar aqui também e eu o homenageei no voto contra a reforma da previdência é a homenagem possuma a um dos grandes amigos que eu tive na minha vida um professor de geografia chamado Osvaldo que era conhecido carinhosamente no sul de Minas como Osvaldinho o Osvaldinho ele representa todos os professores e professores que estão aqui porque Osvaldinho estava na sua casa corrigindo provas e terminando seu diário seus diários quando a esposa chamou para dormir e ele disse não já eu vou porque eu preciso terminar isso aqui e quando ela acordou pela manhã ela olhou do lado e Osvaldinho não estava quando ela chegou na cozinha Osvaldinho estava debruçado sobre a mesa tinha sofrido um infarto e ali em cima dos seus diários das suas provas ele veio a falecer é por você Osvaldinho que eu estou aqui lutando por cada professora e cada professora desse estado e também por aquele professor que é um anônimo que eu não sei o nome mas como muitos de vocês durante essa pandemia tiveram que sair da sua casa para ir a uma lan house ministrar a aula online porque não tinham condições com o salário que se ganha nesse estado de comprar um equipamento que desse conta de fazer a transmissão das suas aulas pelo Osvaldinho pelo Osvaldinho por tantos professores e professoras que deram a sua vida pela educação mineira por tantos policiais civis e militares que saíram e não voltaram para casa por tantos médicos e enfermeiras que não tiveram a sorte que eu tive de passar mesmo pela sombra da morte nessa pandemia e poder estar aqui na sua defesa é que eu quero dizer vamos derrubar esse vento obrigado muito obrigado deputado professor Cleito com a palavra deputado doutor Jean Freire bom dia a todos e todas bom dia colegas deputados e deputadas bom dia presidente agostinho patruz bom dia cada servidor cada servidora dessa casa que eu sempre faço questão de falar que graças a vocês nós conseguimos trabalhar durante toda essa pandemia eu gostaria de primeiro também não receber nenhuma procuração para fazer defesa de parlamentares mas dizer presidente agostinho eu lhe conheci nas ruas da minha cidade em Itaubim eu era candidato a vereador e vossa excelência já era deputado e dizer presidente que é e se para alguns independente de ideologia política não é deveria ser motivo de orgulho a gente ter o nome de vossa excelência indicado numa chapa para concorrer ao executivo desse estado independente de questões políticas ter um parlamentar daqui indicado é e para quem não é deveria ser motivo de orgulho vossa excelência que conduziu tão bem os trabalhos nessa casa eu tenho orgulho de ser membro dessa mesa e de ter aprendido tanto aqui e muitas pautas inclusive essa que está sendo votada graças ao senhor está sendo conduzido com tanto maestria e diálogo pelo menos entre os parlamentares e aí eu falando da palavra diálogo eu quero dizer que a arte de fazer política é a arte de dialogar eu me lembro que estou no segundo mandato no primeiro mandato a deputada Beatriz não era deputada filiada a um partido dos trabalhadores presidenta de um sindicato e naquele momento o partido dos trabalhadores que estava no governo do estado e vossa excelência nunca deixou nunca deixou de defender a sua classe de dialogar ainda que alguns pensassem mas ela não é do partido dos trabalhadores mas a sua classe é mais importante então eu quero dizer deputada que a senhora também vossa excelência me representa representa tantos servidores e servidoras da cidade de Minas Gerais senhor presidente por último por último eu quero falar da palavra cuidar da palavra cuidar eu que também já tive a oportunidade de ser professor eu que desde os meus 14 anos trabalho na saúde cuidando de pessoas então a palavra cuidar todo servidor público cuida todo servidor público é gente cuidando de gente e se não é deveria ser reconhecido como a base de qualquer administração pública apesar que se nós formos olhar a etimologia da palavra servidor a gente é levado a pensar em servidão em escravidão mas eu prefiro ficar com servir servir ao próximo servir ao outro o outro que na maioria das vezes ele não conhece mas está ali para servir então é pelo servidor público homens e mulheres desse estado que eu ontem após quatro plantões consecutivos de enfrentamento à pandemia sair enfrentando as péssimas estradas desse estado lá do seio do vale do jequitinhonha para vir cumprir o meu papel aqui na assembleia legislativa eu estava marcado para parar e descansar lá por volta de meia noite uma hora da madrugada mas quando fiquei sabendo que essa votação iria ser às dez horas senhor presidente eu fiz questão de chegar aqui poderia ter participado de maneira remota poderia ter participado de maneira remota mas eu queria estar aqui e cheguei às quatro e meia da manhã dirigindo aqui em Belo Horizonte para estar aqui porque acho e defendo alguns podem ter pensado que é demagogia mas eu apresentei nessa casa um projeto de lei que diz que o governador e secretários devem andar de carro e não de avião porque talvez assim talvez assim conheça a realidade das nossas estradas não é numa viagem de 35 quilômetros que tampa buraco rapidamente quando o governador vai eu quando se fala em educação a gente vê falar muito de professor e essa classe que fala com sabedoria e ensina com amor mas eu sou filho de uma serviçal ASB que também com certeza absoluta ainda hoje mas não mais no trabalho na escola cozinhava com sabedoria e servia com amor então eu quero aqui falar em nome também de cada ASB de cada um de cada uma que trabalha todos os dias que estão nas escolas todos os dias então eu não me preocupo aqui professor Cleito se a educação vai votar na Beatriz que por sinal é uma ótima deputada ou não não é essa preocupação a gente não está aqui preocupado em perder voto nós não devemos é perder a nossa dignidade isso que nós não devemos perder então é por vocês que eu estou aqui eu estou aqui também por cada profissional de saúde por cada um por cada uma profissional de saúde que eu tive que entubar profissional de saúde que quando nós pensamos o que mais fazer nós só tínhamos como ficar ao lado do leito gente técnica de enfermagem que trabalhou comigo no enfrentamento da pandemia e que perdeu a vida não foram poucos vi também professores perder a vida porque teve que voltar mais cedo para a escola e foram contaminados eu presenciei isso só de uma escola eu presenciei três servidores só de uma escola numa cidade no interior professor Cleito lá no vale do Jequichonha nós temos servidores de saúde nesse estado segundo informações que recebemos que chega a ganhar menos que um salário mínimo isso é justo isso é correto e vai chegar agora o próximo mês de maio e nós vamos ver as homenagens a enfermagem nós vamos ver palmas a enfermagem nós vamos ver parabéns a enfermagem vai chegar para outubro nós vamos dizer parabéns a medicina como eu vi dizer aqui na fala que do colega Ulisses não é palmas não é parabéns é também dignidade é também salário é também comida na mesa é também não dobrar cargos um servidor de saúde deputada Beatriz senhora sabe muito bem disso chega a trabalhar em dois três hospitais ainda chega em casa e tem que cuidar da casa faz jornada dupla e tripla então é por isso é por vocês também que eu estou aqui então eu prefiro nesse significado da palavra servidor ficar com a palavra servir gratidão a cada um a cada uma servidora desse estado de Minas Gerais valorizar o servidor não é simplesmente parabenizar é ir além disso é entender e ter a capacidade de se colocar no lugar do servidor afinal de contas um governo do estado o presidente dessa casa todos nós somos servidores nós somos servidores então é com muita felicidade a dor no corpo por enfrentar a estrada não a estrada os buracos não é nada em nome da luta dos servidores das servidoras eu encaminho a votação o senhor presidente pela derrubada deste veto muito obrigado muito obrigado deputado doutor Jean Freire com a palavra deputada Beatriz Serqueira presidente bom dia Bom dia aos colegas parlamentares, bom dia a todos e todas que ocupam as galerias, que foram pequenas. E sei que na área externa da Assembleia já existem milhares de trabalhadores e trabalhadoras acompanhando as discussões. Quero cumprimentar, então, todos que também nos acompanham pelas redes, pela TV. Permitam cumprimentar o Sindhute, aqui presente, a CUT Minas, aqui presente, o Sindh Saúde, a Duni Montes, a Dueng, as lideranças das Forças de Segurança Pública, todas as demais lideranças que participam dessas discussões. Também me permitam cumprimentar o deputado federal Rogério Correia e aí parabenizá-lo pela excelência do seu trabalho parlamentar. Lembrávamos, deputado Rogério Correia foi o primeiro signatário da PEC, que originou a Emenda Constitucional 97, deputado Durval Ângela foi presidente, deputado Glaicon Franco, que hoje sou colega parlamentar dele, foi o vice-presidente. E agradecer a vossas excelências e aos demais parlamentares da legislatura anterior, que foi isso, essa emenda à Constituição que hoje nos protege, que nos dá condições de fazer essa disputa pelo orçamento público aqui no Estado. Então, muito obrigada a todas e todos que naquela legislatura entenderam a importância de constitucionalizar o piso salarial aqui em Minas Gerais. Nosso agradecimento e nossa gratidão por vocês fazerem da política um lugar para o bem comum e para a coletividade, enquanto outros fazem a política do lugar dos benefícios fiscais, dos interesses privados, das OS, privatizando saúde e educação. Bem, nesses dez minutos de encaminhamento, eu trouxe presidente e demais colegas, mas algumas informações que demonstram como que foi acertada o posicionamento da Assembleia ao apresentar as emendas, ao aprová-las e, portanto, a importância da derrubada do veto aqui durante os trabalhos na manhã desta terça-feira. Eu trago primeiro a decisão final da ação direta de inconstitucionalidade 4848, que foi julgada já tem mais de dez anos, mas quero ler dois trechos para demonstrar a legitimidade, além de política jurídica, do que nós estamos fazendo aqui. No item 15, diz o seguinte, a decisão, eu estou com o inteiro teor do acordo, é na página 6, a aplicação do piso nacional, nas folhas de pessoal dos estados, municípios e distrito federal, é custeada pelo percentual mínimo da receita resultante de impostos destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino, previsto no artigo 212 da Constituição. Ainda nos termos do artigo 60, parte dos recursos a que se refere o artigo 212, compõe a fonte financeira do Fundeb criada para cada estado. O artigo 60 prevê, como se extrai do inciso 5, complementação da União para os recursos dos fundos de cada estado. Nessa linha, o artigo 4º da Lei nº 11.494, de 2007, que é do Fundeb, prevê normas de complementação da União sobre os recursos do fundo. Na mesma decisão, nesse cenário, na página 7, no ponto 17, entendo não haver qualquer desrespeito aos princípios orçamentários constitucionais ou ingerência federal indevida nas finanças dos estados, já que a Constituição e a própria Lei nº 11.738 estabelecem mecanismos para assegurar o repasse dos recursos adicionais aos estados para a implementação do Piso Nacional do Magistério da Educação Básica do Distrito Federal e nos municípios, incluindo, naturalmente, suas atualizações. O impede, o comprometimento significativo das finanças dos entes. Na mesma lógica, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, numa decisão que já foi publicada em 19 de agosto de 2019, nos diz, na decisão dou parcial provimento ao recurso para julgar parcialmente procedente os pedidos, determinar que o Estado de Minas Gerais observe o valor do Piso Nacional dos professores do Ensino Básico da Rede Estadual a partir de 27 de abril de 2011, proporcionalmente à jornada, até 30 de 6 de 2015, nos termos estabelecidos pelo relator. Essas duas decisões, e nós temos outras decisões, como, por exemplo, ainda do ministro Barroso, nesse cenário, entendo não haver qualquer desrespeito, essa aqui, inclusive, eu já li, desculpe, eu vou fazer a leitura de um recurso extraordinário, julgado em 13 de 4 de 2021, assentada a constitucionalidade do Piso Salarial Profissional Nacional para os profissionais do Magistério Público da Educação Básica e sua forma de atualização é infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa aos reajustes do vencimento dos servidores do Grupo de Atividades da Educação Básica com fundamento na Lei nº 21.710, de 2015. Governador mente à população. Partido Novo mente à população quando dizem que piso em Minas Gerais é proporcional, quando dizem que não tem dinheiro para custear os reajustes anuais do Piso Salarial Profissional Nacional. Então, as palavras que foram ditas aqui pelo representante do Partido Novo e, portanto, do governo aqui nessa casa, de que o que nós estaríamos votando seria uma peça de ficção, que seríamos mentirosos e que seria mentira, eu quero estabelecer a realidade dos fatos. Quem mente é o governador, quem mente é o governo do Estado que desconhece ou ignora a Constituição e todas as decisões do Judiciário. É plenamente legítimo o parlamento atuar naquilo que o governador se omitiu. O que nós não queremos é que o dinheiro do Fundeb vai para as OSs, vai para as empresas, porque o governo questionado sobre os 70% e quem ele remunerou com esses 70% do Fundeb, ele não explicou. É um governo que não tem transparência na execução do orçamento para a educação. Tem dinheiro, então é legítima a categoria que não quer que o dinheiro que deveria ser utilizado para valorizá-lo e, portanto, para a melhoria da educação básica, pública, seja desviado para finalidades diversas, como, por exemplo, os empresários da educação, amigos do governador e do seu partido. Essa é a realidade dos fatos. Por isso nós chegamos a esse plenário e por isso que temos trabalhado tanto para a derrubada do veto. Todos os momentos eu pergunto o que o governo fará com os 7 bilhões que ele juntou de dinheiro e terminou 2021 com 7 bilhões em caixa. Ninguém do governo responde, ninguém do governo explica. 7 bilhões custeia o reajuste que nós estamos debatendo aqui e ainda sobra um troco para os demais reajustes que continuam pendentes aqui. Então, esse discurso de impacto de 9 bilhões não é crível, não é possível acreditar em números de quem sequer ignora ou mente sobre decisões judiciais que dariam a proporcionalidade quando, de fato, não dão proporcionalidade. O piso é para ser pago integralmente. Queria lembrar, se tem alguém que acha que na escola se servia sopão de arroz, precisa visitar mais a escola, porque a alimentação escolar e a segurança alimentar elas são importantíssimas, têm recursos próprios que vêm do governo federal e, portanto, a gente não serve sopão de arroz há muito tempo. É preciso conhecer a realidade para que dela possa vir falar aqui a esse plenário. Não estamos tirando o dinheiro do povo. O que nós estamos lutando é para que o dinheiro do povo vá para a escola pública, vá para a UENG, vá para a Unimontes, vá para os profissionais do SUS, vá para os profissionais da segurança. Nós estamos aqui fazendo a justa disputa pelo orçamento. E a justa é legítima e é por isso que eu encaminho, presidente, pela derrubada do veto. Os demais argumentos aqui, citação do meu nome, eu nem vou entrar no mérito, porque eu achei tão pequeno na política, tem tanta coisa para a gente conversar aqui nesse plenário, para a gente começar a falar de outro colega parlamentar. A situação é grave. Nós estamos com uma categoria adoecida, desvalorizada, uma categoria que o governador não a respeita, categorias, perdão, não é uma categoria só, categorias que o governador desrespeita continuamente. Esse é o nosso papel parlamentar. Então, eu não vou diminuir a grandeza desse momento, desse espaço em respeito a toda a população mineira, não vou entrar no debate de quem não tem conteúdo, não teve argumento e optou por ataques que são completamente infundados. Finalizo, presidente, deixando aqui também o reconhecimento por essa legislatura e como ela tem tido uma atuação de poder legislativo. Me orgulho muito de pertencer a uma legislatura que não foi puxadinho de governo, que soube debater, que soube acolher, que na diversidade que nós somos, fez desse espaço a casa do povo na sua diversidade. E agradeço, presidente, através de vossa excelência, da sua pessoa, esse encaminhamento, para que essa legislatura fosse isso, parlamento do povo mineiro, não puxadinho de governo. Aliás, acho isso, presidente, que tem incomodado tanto alguns setores. Eles não são acostumados com a democracia, com a capacidade de conviver com a diferença, com o diferente, com precisar argumentar. São relações autoritárias que eles estabelecem como se estivessem na sua empresa, na sua loja de eletrodomésticos. O parlamento não é loja de eletrodomésticos. Essa legislatura tem demonstrado isso. A todos os meus colegas, a todos os servidores da saúde, segurança, também aos servidores da UENG e da Unimontes, o meu abraço e o meu reconhecimento. E a maioria absoluta dos colegas parlamentares, a minha gratidão por sempre estar sendo tratada com o respeito que faz parte do parlamento mineiro. Pela derrubada do veto, presidente. Muito obrigado, deputada Beatriz Serqueira. Vamos ouvir agora o deputado delegado Eli Grilo. Por favor, com a palavra, deputado delegado Eli Grilo. Seu presidente, estou sendo ouvido, presidente. Por favor, deputado delegado Eli Grilo, com a palavra. Estamos ouvindo bem. Caros colegas deputados, meu presidente ilustre, pessoa que tem sido esse guerreiro no enfrentamento para tornar o poder legislativo cada vez mais importante. Gostaria de pedir desculpas. Eu estou com Covid faz quatro, cinco dias, mas já estou melhorando. Estou tranquilo. E acho que dá para falar um pouquinho com todos que estão aí, que estão nos ouvindo. Nós temos uma pauta importante, que é defender a segurança pública, a saúde, a educação, todos os ensinamentos que nós tivemos para chegar até a Assembleia, nós tivemos que honrar. E nós vamos fazer isso. Senhor presidente, primeiro eu gostaria de falar da importância da saúde, que foi sensacional nessa pandemia. A saúde que muitas vezes, eu que vivo numa casa de médicos, tenho aqui a minha filha, meu filho, a minha esposa, meu genro. E quantas vezes eu vi alguns deles chegarem com os olhos marejados de lágrimas porque não conseguiram ajudar um a sobreviver. E um dia, chegaram quase todos, porque eu tinha perdido a minha irmã, que era da saúde. Enfermeira que batalhava, não conseguiu. Então, por esse motivo, por ver que esses homens e essas mulheres se tornaram os nossos heróis. se tornaram pessoas que nós precisamos cada dia mais aplaudir e reconhecer a importância de todos eles. Não importa se são médicos, não importa se são enfermeiros, se são fisioterapeutas, se são técnicos ou se são auxiliares. São vocês, os nossos heróis do momento. Gostaria também de dizer da segurança pública, seu presidente. A segurança pública, que eu ouvi aí, que não adianta nós defendermos que os votos serão do Sargento Rodrigues. Que seja, eu não estou aqui só por causa disso. Estou para fazer o reconhecimento e buscar mostrar a todo o Estado de Minas que a Polícia Civil existe cada vez mais importante no contexto da elucidação e de esclarecimentos de crimes. Crimes que eu já ouvi o governo bater no peito e dizer que é a melhor polícia do Brasil, que é a melhor segurança do Brasil. Ótimo, mas para isso ela precisa ganhar pelo menos próximo da melhor. Hoje ela é a 22ª na questão salarial. Então, por esses motivos e por tantos outros, nós estamos em busca do reconhecimento salarial, da importância da recomposição. E eu ouvi algumas pessoas dizerem reajuste. Mais uma vez, eu quero aqui dizer que não se trata de reajuste, mas de recomposição daquilo que estamos perdendo desde 2014, que a segurança pública não tem desde 2015 para ser mais preciso. Então, gente, nós tivemos aí uma parcela de 13 e um compromisso de mais duas. O governo fez esse compromisso. Chegou o momento dele reconhecer isso. É isso que nós estamos buscando. A segurança pública merece. Para falarmos um pouquinho da educação, nós teríamos que ficar aqui um dia. Não dá para falar em segurança pública, em saúde, sem também falar da educação do Estado de Minas. A educação que representa tudo isso. A educação que representa melhorias na segurança pública para o futuro. A educação que representa melhorias na saúde pública para o presente e para o futuro. Educadores, que eu disse outro dia, saíram do ensinamento presencial e analógico. Tiveram que se reinventar. Tiveram que buscar um novo contexto e um modo de ensinamento. Tiveram que, através da tecnologia, do ensino à distância, mostrar a importância de todos eles. Muitos alunos não conseguiram, mas não por incompetência dos professores ou diretores, ou administrativos, ou auxiliares, que ficam ali ajudando. Mas porque faltava estrutura na casa do garoto. Faltava estrutura familiar, muitas vezes. E isso, quem deve dar é o governo, não são os professores. Os professores fizeram toda a parte dele. E com toda certeza, no momento de buscar esses alunos para acompanhar, os que já estão mais adiantados, os professores não fugirão a este compromisso, e estarão em busca desses alunos para fazer com que eles tenham o mesmo poder de ensinamento e o mesmo poder de concorrer na vida tão difícil que se encontra hoje. Eu, presidente, meus colegas deputados, comecei na polícia nos cargos mais inferiores. Cheguei a delegado-geral de polícia, mas tive como ensinamento os professores que me ajudaram muito. Se eu cheguei onde eu cheguei, devo a eles. E eles eu estarei defendendo. A minha defesa, eu gostaria de pedir desculpa, gostaria de ficar aqui falando o dia inteiro, mas eu não posso. Tenho dez minutos, mas esses dez minutos talvez me cansem. Mas eu não quero deixar nada para trás. Eu estarei junto com o servidor público que precisa ser reconhecido. O servidor que não é servidor, mas que vive para ser vivo. E que muitas vezes você critica e não sabe que lá dentro da instituição é o que mais está te defendendo. Então, gente, o meu compromisso com a educação, com a segurança, com a saúde, com os professores da UENG, da Unimontes, é pela derrubada do veto. Muito obrigado, deputado delegado Eli Grilo. Vamos ouvir agora o deputado Cleitinho Azevedo com a palavra para encaminhar a votação. Deputado Cleitinho Azevedo. Bom dia, seu presidente. Bom dia, deputados e deputadas, servidores dessa casa, população presente, a todos os servidores que estão aqui hoje representando. Eu vou começar a minha fala aqui dizendo, deve ter até gente filmando aí, pode filmar. E por que eu estou falando isso? Porque você fala que, ah não, o Cleitinho, ela é populista. Populista, popular, o adjetivo vem de, ser do povo, amigo do povo. Então, eu sou fiel a vocês. Eu não devo satisfação para governador, eu não devo satisfação para o governador, para deputado, para vereador, para político, para o meu irmão que é prefeito, eu devo satisfação para vocês que pagam meu salário rigorosamente em dia. Entendeu? Então, sobre a questão de, eu recebi de ontem para hoje, mais de, acho que mais de 7 mil mensagens, mais de 7 mil mensagens, a Polícia Penal que está aqui, conta comigo, está? Mais de 7 mil mensagens, pedindo para a gente derrubar o veto, pode me mandar 15 mil mensagens. É muito fácil, é muito fácil, porque a política é o seguinte, na época da campanha, está online, você pode chamar ele meia-noite, uma hora da manhã, que a gente responde, depois ele ganha o mandato, aí eu fico offline, aí não pode receber a mensagem do povo para cobrar, entendeu? Porra, aqui ó, meu telefone, 37 999 23 07 07, 37 999 23 07 07. Precisa entender o seguinte, a gente vai mudar essa política do Brasil, a hora que a gente parar de bajular político, e começar a cobrar do político, o político tem que dar resultado, o político ele é só empregado do povo, tá bom? Então quem quiser me chamar, pode me chamar, para me ser cobrado. agora eu queria falar o seguinte, sabe gente, sobre essa situação que vai para todos os servidores do Estado de Minas Gerais, né, meu respeito aqui a todos os professores, a segurança pública em geral, a polícia penal, né, os policiais militares, a polícia civil, sócio-educativo, os enfermeiros que salvaram vidas aí, todos os servidores, todos, vocês são o patrimônio público da administração pública, vocês não têm culpa da incompetência do passado, sabe, que fique claro isso, fique claro isso, né, nenhum de vocês aqui tem culpa pelo que aconteceu, vocês são tão inocentes como o pagador de imposto, aí eu queria fazer uma pergunta para o pagador de imposto, que paga seus, paga vários impostos rigorosamente em dia, você prefere investir num professor, pagar um salário melhor para ele, ou pagar um auxílio politórico para o político, ou pagar um auxílio moradia para o político, entendeu? Ou pagar taxa de escassez hídrica, taxa de falta d'água penalizando, a população por falta d'água, ou taxa de licenciamento, que hoje, você não precisa mais, você vai lá e imprime sozinho, você tem que pagar uma taxa de mais de 100 reais, uma coisa que você pode fazer, aí eu faço uma pergunta para o pagador de imposto, você prefere investir seu imposto que você paga, para poder ensinar seu filho melhor, na educação, para ter conhecimento do seu filho, para ele se tornar um cidadão do bem, de verdade mesmo, sem ser hipócrita, sem demagogo, pagar uma polícia melhor, porque é o seguinte, olha quem precisa da polícia, chama a polícia, chama a polícia, a hora que precisa de uma pandemia, a hora que precisa de uma pandemia, quem que salvou vidas aí, quem que estava salvando vidas, não foi o enfermeiro? Então, o que eu quero falar para o pagador de imposto, é isso, o pagador de imposto, paga com prazer melhor o professor, gente, se a gente quiser mudar esse país aqui, é só através de vocês, a educação, vamos colocar isso na cabeça, isso aqui, isso aqui, isso aqui nunca foi despesa, isso aqui é investimento, educação é investimento, quanto mais você investir na educação, melhor teremos um país melhor, então, aqui, pode ter certeza de uma coisa, não é nada, qualquer outro governador que estivesse aqui, eu vou estar sempre do lado da população, eu serei sempre justo, pode ser o governador que for, pode ser, pode ser o governador que for, qualquer governador que for, eu estarei sempre independente aqui, do lado da população, já diz a Bíblia, um governo justo, o povo se alega, então, eu vou ser sempre justo, ser sempre equilibrado, eu não estou aqui para defender partido, defender sindicato, eu defendo ideias e pessoas, eu defendo vocês, está bom? Defendo vocês, e eu queria falar isso, porque eu tenho um discurso aqui, falando que o dinheiro não cai da árvore, realmente, o dinheiro não cai da árvore, mas, para pagar, consultor da Copasa, mais de não sei quantos mil reais, o dinheiro cai da árvore, aí pode, para pagar, conselheiro da CEMIG, mais de 500 mil reais, o dinheiro cai da árvore, para pagar auxílio moradio, o dinheiro cai da árvore, para passar aqui auxílio, auxílio saúde, aqui não sei para quem, o dinheiro cai da árvore, agora, para pagar o professor melhor, o dinheiro não cai da árvore, eu quero só finalizar, quero só finalizar, dizendo o seguinte, quando eu entrei na política, lá na minha cidade, lá, eu era taxado de doido, de maluco, e assim, eu fui boicotado, dentro da minha cidade, e quando eu entrei na política, eu falei para, isso é uma questão de justiça, eu entrei na política por isso, para combater injustiça, e ir para cima do sistema, que me boicotou, e eu falei isso, no meu pronunciamento, quando eu virei vereador, e hoje estou como deputado, eles tiraram de mim, na época, o que eu mais gostava, que era cantar, pois eu entrei na política, para tirar dessa turma, o que eles mais gostam de fazer, que é roubar, então, eu sou Robin Hood, entendeu? Então, agora nós vamos tirar, tira da onde que for, tira da onde que for, tira do auxílio moradia, do auxílio paletó, do auxílio alimentação, vão tirar do sistema, e vão dar para o povo, vão dar para o professor, para o policial, para o enfermeiro, se vira, se vira, no TQ4 do Faustão, se vira nos 30, se vira nos 30, e paga o seu professor, viu? Não encar... E é o seguinte, para aumentar salário, para aumentar salário, privilégio, o que for, sempre tem dinheiro, aí quando é para aumentar, do servidor, não tem dinheiro, eu nunca vi isso, eu nunca vi isso, então, meu encaminhamento aqui, para todos os servidores que estão aqui, meu encaminhamento, é para derrubar o vento, com prazer, muito obrigado. Muito obrigado, deputado Cleitinho, com a palavra, deputada Ana Paula Siqueira, palavra, deputada Ana Paula Siqueira, para encaminhar a votação. Chegou. Bom dia, bom dia, presidente, bom dia, senhoras e senhoras deputadas, todos os servidores públicos que nos acompanham aqui no plenário, também, através dos canais da TV Assembleia. Gente, estou aqui só para reafirmar com vocês o meu compromisso com os servidores públicos do Estado de Minas Gerais, com todos os profissionais, especialmente com aqueles que nós estamos discutindo aqui, o veto do governador. E dizer para cada uma, dizer aqui, para cada uma e para cada um de vocês, nós vamos derrubar o veto. Nós vamos derrubar o veto, porque tivemos, na votação do projeto e das emendas, 55 votos favoráveis. E quem votou favorável ao projeto, já votou com essa emenda, já votou para que o reajuste acontecesse. E o que nós estamos fazendo aqui hoje, nessa manhã, é reesquentando esse assunto, mas, principalmente, para que cada um dos senhores e senhoras deputadas, demonstre aqui, através do voto, o compromisso que tem com o Estado de Minas Gerais, que são vocês, servidores, que fazem acontecer. Assim, presidente, eu quero encaminhar a votação com pedido aos meus colegas deputados, às minhas colegas deputadas, com o voto para a derrubada do veto e a garantia do funcionalismo público no Estado. Muito obrigado, deputada Ana Paula. Esqueira, com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra, para encaminhar a votação, deputado Sargento Rodrigues, informo às deputadas, deputados, que é o último deputado inscrito, em instantes já vamos iniciar o processo de votação. Por gentileza, acessem a plataforma do Cileges para, dentro de alguns minutos, começarmos a votação. Por favor, com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Obrigado, presidente. Pediu os civis de som para aumentar o meu som, hein, presidente? Por gentileza. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, profissionais de educação, que hoje lotam as galerias aqui desta casa. Quero parabenizar a presença de todos os profissionais de educação, da saúde e da segurança pública do nosso Estado. Há muito tempo, presidente, nós não tínhamos essas galerias lotadas com a participação efetiva daqueles que realmente exercem a cidadania, fazem vigília e vêm aqui para a casa do povo. Por isso, mais uma vez, quero parabenizar a todos que estão aqui hoje presencialmente acompanhando. e os demais profissionais que não puderam estar aqui hoje, estão trabalhando, alguns em regiões distantes, mas que certamente estão devidamente e muito bem representados por aqueles que aqui se encontram ocupando as galerias. Presidente, eu inicialmente não ia fazer uso da palavra, mas depois de ouvir aqui a fala de um colega deputado, eu entendi que eu deveria ocupar essa tribuna até para fazer justiça com o relator, com os demais colegas deputados e deputadas que vão votar pela derrubada do veto para trazer aqui mais uma vez do ponto de vista técnico-jurídico informações valiosas para auxiliar a todos que irão votar pela derrubada do veto. Nós tivemos a felicidade, presidente, de ter sido escolhido presidente da comissão especial que analisou o veto na data de ontem e lá tivemos quatro votos favoráveis pela derrubada do veto sinalizando para o plenário esse indicativo. E o deputado, colega deputado, a quem tenho respeito e admiro o trabalho, o deputado Guilherme da Cunha em vários momentos citou diversos trechos da Constituição da República, da Constituição do Estado e também da Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas o deputado fez exatamente aquilo que o governador Romeu Zema vem fazendo. Quando lhe é conveniente ele lembra que existe a Constituição da República à Constituição do Estado. Quando não lhe é conveniente aquilo que é direito dos servidores, aí parece que o governador tem uma amnésia. É uma amnésia profunda. O governador, deputado professor Cleito, Vossa Excelência que esteve conosco lá, junto com a deputada Beatriz Serqueira, junto com o deputado Sábio Souza Cruz, o governador, quando se trata dos direitos que estão lá em letras garrafais na Constituição da República e na Constituição do Estado, parece que a assessoria dele faz uma curva no texto, dá amnésia na assessoria que eles não lembram. Então, por vezes, a gente vê o deputado citando diversos dispositivos da Constituição. E ontem, mais uma vez, eu tive a oportunidade de pegar a Constituição da República, meu jovem deputado Bruno Engler, e lembrar que no artigo 37 da mesma Constituição citada pelo governo, quando eu pôs veto parcial à proposição de lei 3568, quando eu pôs o veto, ele esqueceu que o inciso 10 da Constituição da República diz que é assegurada a revisão geral anual para todos os servidores, mas não diz que é apenas uma revisão. Tanto assim é que quando se tratou do projeto da Defensoria Pública, deputado Cleitinho, quem sancionou foi o governador do Estado. Aí, não houve veto. Aí não houve veto parcial, enquanto os servidores da Defensoria Pública, servidores, recebiam naquele projeto e vão receber transformado em lei, já sancionado pelo governador 14,3, o defensor público de classe inicial teve 31,42. Anos distintos e índices distintos, mas essa regra não pode valer para a educação, para a saúde e para a segurança. Aos olhos do tecnicismo jurídico do governador, não pode, mas para a Defensoria Pública, pode. E eu alertei isso aqui desde o início da tramitação, ou seja, conveniência política do governador. A mesma Constituição do Estado, deputado Cleitinho, que diz aqui, por vezes lembrada, pelo governador, pelo colega deputado Guilherme da Cunha, dizendo que não poderia, que o deputado não poderia ter a iniciativa das matérias e muito bem reforçada no seu parecer, o deputado Sábio Sousa Cruz, nós colocamos em xeque. Sabe por quê, deputado Cleitinho? Lá na Comissão de Constituição e Justiça, o relator, o deputado Sábio Sousa Cruz, retroagiu a pequena parcela, e é bom que os senhores e as senhoras sempre lembrem disso, uma pequena parcela, uma parte pequena da recomposição da perda inflacionária, porque por vezes o governador vem repetindo a mentira, chamando de reajuste. Viu, deputado doutor Wilson? Reajuste e aumento é aquilo que se dá acima da inflação, do IPCA, do índice oficial, e o governo não está concedendo nenhum reajuste, nenhum aumento, ele está concedendo uma parcela da recomposição da perda inflacionária. Para que alguns aqui tenham a noção exata de como o governo vem fazendo contorcionismo jurídico para não conceder direito, o iluso deputado invoca a Constituição de Estado dizendo, olha, o deputado não pode ter iniciativa dessa matéria, mas nós, deputados e deputadas, e lá na CCJ, o relator retroagiu para todas as categorias, ativos, aposentados, veteranos e pensionistas a partir de 1º de janeiro. Foi a primeira alteração feita pelos parlamentares na CCJ, inclusive com o voto do iluso e colega deputado Guilherme da Cunha. No segundo momento, na Comissão de Fiscalização Financeira Orçamentária, muito bem conduzida pelo nosso decando, pelo respeitado deputado Elita Arquínio, nós, este deputado, deputado Coronel Sandro e o deputado delegado Eligrilo, que também me antecedeu aqui na fala, apresentamos uma emenda para fazer justiça com aqueles servidores administrativos da Sejusp que ganham um salário miserável para estender o abono vestimenta. O governador Romeu Zema também sancionou. Quando ele sanciona o auxílio vestimenta para os servidores administrativos da Sejusp, quando ele sanciona a reatrotividade para todos os servidores públicos, civis e militares, ativos, veteranos e pensionistas para janeiro, ele está sancionando duas ações distintas do conjunto de deputados e deputadas. Ou seja, então aí vale. Aí pode, não tem vício-iniciativa, mas quando se trata de ofertar aquilo que está no piso nacional da educação, aí o deputado não pode. Quando se trata de mais 14% para a saúde e para a segurança, aí não pode. Lembrando que esse governador entrou para a história como o primeiro governador do Brasil, do Brasil, a vetar deputado André Quintão, líder André Quintão, duas vezes, duas vezes, a negociação que ele fez com as forças de segurança pública. Então, ele conseguiu vetar, Cleitinho, porque o deputado Cleitinho vai perguntar, deputado Sargento Rodrigues, de onde vocês tiraram o percentual de 14% da ata, do compromisso assinado pelo secretário de governo, pelo secretário de planejamento? À época, foi o próprio secretário que fez os cálculos da projeção da inflação, que hoje já está bem maior. Então, deputado Cleitinho, quando interessa o governador, ele sanciona, quando não interessa, ele fala que tem visita e se ativa. Então, feito essas considerações para que o deputado e a deputada possam votar de forma muito tranquila. No próprio veto parcial, o governador demonstra claramente que, demonstra claramente que o deputado pode sim ter iniciativa. E aqui, esbravejado aos quatro cantos pelo deputado Guilherme da Cunha. Por fim, presidente, vem um outro ponto muito importante. Os deputados não apontaram a fonte de custeio. Muito dito tecnicamente, repetidas vezes, senhores deputados, senhoras deputadas que votarão essa matéria nesse momento. Nós, por diversas vezes, o deputado Ulisses Gomes está ali na antessala. Este deputado, nós aportamos os requerimentos cobrando a abertura das contas. O deputado Ulisses Gomes foi ao judiciário. O judiciário, em primeira instância, determina a abertura. O que fez o governador? O governador foi lá e recorreu para não mostrar o que te encaixa. Olha, mas a mesma Constituição estadual, no seu artigo 74, e os profissionais da educação, da segurança e da saúde, que ontem estava lá no plenarinho José Alencar, viram nós fazendo a leitura do artigo 74. A Assembleia que exerce esse controle, a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, administrativa, patrimonial, é a competência da Assembleia. Mas ele negou. Negou-se a cumprir a Constituição do Estado. Negou-se a dar publicidade às contas, enquanto o capto do artigo 37 da nossa Carta Maior diz que um dos princípios da administração pública, além da legalidade estrita, no caso da administração, você tem a publicidade. Por que esconder para o Parlamento a sociedade está lá no capto do 73, não fui eu que escrevi não, foi o Constituinte lá em 89. A sociedade tem direito a um governo honesto, obediente à lei e eficaz. Cadê o governador obediente à lei? Um governador que não compre a lei? Um governador que não tem transparência? E aí eu pergunto, e onde estão os recursos? Deputado Cleitinho, faço aqui dois apontamentos para tranquilizar os colegas deputados e deputados. Dinheiro tem. No dia 31 de dezembro de 2021, o governador tinha 18 bilhões no caixa que ele esconde a sete chaves. 31 de dezembro de 2021. O secretário de Fazenda, e termino, presidente, esteve na nossa comissão e ontem eu exibi o vídeo. O secretário diz, quando perguntado por este deputado, presidiram os trabalhos. Secretário, qual é a isenção, qual o valor que as empresas do nosso Estado têm de isenção fiscal concedida pelo governo do Estado? Deputado, 10 bilhões por ano. Três anos de governo, Cleitinho. Os nossos educadores aqui, os professores e professoras, sabem que qualquer criança sabe o que que é. Três, um, dois, três, três vezes 10, 30 bilhões em três anos de isenção fiscal. É o mesmo governador que vinha repetindo a mentira várias vezes, dizendo, olha, para conceder qualquer recomposição, ele e o tal de Matheus Simões, que é inimigo de servidor pouco declarado, com a sua turminha, ele dizia que teria que aprovar o regime de reparação fiscal. Bastou as forças de segurança pública, ganhar as ruas numa manifestação de 35 mil, quem falou, não, já vou mandar o projeto para a Assembleia, não precisa mais do regime, eu mando pagar a revisão geral anual. Então, esse é o governador. e, por fim, eu quero aqui dizer ao colega deputado Guilherme da Cunha, eu conheço o trabalho aqui e eu quero aqui, eu gostaria que os senhores e as senhoras prestassem bem atenção na minha sinceridade e na minha, eu diria, transparência das minhas posições. Primeiro que eu não voto contra servidor público e nunca votei em 23 anos de mandato, nunca, nunca votei. Eu tenho divergências ideológicas em relação à deputada Beatriz Serqueira, mas jamais a atacaria aqui dessa tribuna para dizer que ela fez esse projeto palanque eleitoral, jamais faria isso com ela, porque ela tem trabalho prestado junto à classe que ela defende. Da mesma forma, eu quero dizer ao deputado Guilherme da Cunha que talvez vossa excelência não tenha perdido um pouquinho de tempo, mas eu faço aqui questão de registrar para vossa excelência para que vossa excelência saiba disso. Em 23 anos de mandato, deputado, eu tenho 72 leis aprovadas aqui nesse parlamento. 72. Nesse mandato, apenas nesse mandato para que vossa excelência saiba, neste mandato são 15 leis aprovadas neste mandato. Então, eu não dependo, não. E se vossa excelência, da mesma forma que cobrou da gente lá, coerência, que cobrou do professor Cleito, deputado professor Cleito, cobrou, dizendo que deveria ser verdadeiro, leal nas suas posições, assim também digo a vossa excelência, assim também digo a vossa excelência, se o governador Romeu Zema fosse um homem sério, honrasse a palavra dele, os servidores da segurança pública não estariam brigando pelo direito à recomposição prevista no inciso 10 do artigo 37 durante quatro anos. Quem nos empurrou para essa luta foi o próprio governador com mentiras, com inverdades. O tempo todo empurrou todas as categorias. Não tinha nenhum deputado aqui querendo discutir esse assunto nessa época. Nós queríamos ter resolvido isso lá, no caso da segurança pública específico, queria ter resolvido sabe que dia, deputado Guilherme da Cunha? 22 de novembro de 2019, data da assinatura da ata. Mas o governador, gente, não tem palavra. O governador não merece a nossa atenção. Não tem palavra. Ele assina um documento e depois joga na lata de lixo. Deu uma banana para os servidores. É por isso que nós estamos fazendo a discussão até hoje. Porque se ele tivesse palavra, honradez, aquilo que os nossos pais, mãe, nos ensinou, que a palavra é igualzinho o fio do bigode. Você não precisava nem assinar documento, deputado Cleitinho. Você precisava da sua honradez para falar a minha palavra vale. mas não é a do Zema, não. A do Zema, como disse aqui o assessor aqui, não vale o risco na água. Não vale nem o risco na água. Você faz o risco na água. Se você olhar para ela, já não tem mais. Essa é a palavra do governador Romeu Zema. Então, deputado, eu tenho trabalho prestado. Quero aqui agradecer a intervenção do líder André Quintão, que inclusive antes da minha fala já havia aqui se posicionado. Tenho divergências, já tive várias divergências ideológicas, mas a gente se respeita e reconhece o trabalho um do outro. Viu, André? Tenha de mim sempre esse respeito, não só você, como a colega deputada. Então, por fim, presidente, como presidente da Comissão Especial que me coube falar sobre essa matéria, o relatório, o parecer apresentado pelo deputado Sábio Souza Cruz, composto por 10 páginas, está muito bem claro, lúcido, seja do ponto jurídico, financeiro e orçamentário. Podemos votar tranquilamente de cabeça erguida é pela derrubada do veto. Muito obrigado, deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra, deputado Bartô. Solicito as deputadas, deputados, que acessem a plataforma do Cileges, porque já vamos logo em seguida iniciar as votações. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Gostaria de falar que eu tenho muito respeito pelos professores, pelos seguranças, para o pessoal da classe de segurança e peço que tenham o mesmo respeito comigo, mesmo pensando diferente. Aqui deixo claro que não voto por um governo, aliás, não tem nada a ver com esse governo. Aqui eu sou independente, independente ao ponto de criticar a falta de transparência, bem como todos os meus colegas aqui criticaram, criticar a falta de palavra, porque eu aprendi com meus pais que ninguém é obrigado a prometer nada, mas se prometer tem que cumprir, bem como para poder dar parabéns pelo fato de ele ter colocado o salário de vocês em dia, pelo fato de ele ter distribuído o rateio também pela primeira vez aqui em Minas Gerais. Enfim, esta independência que eu tenho deixo claro que aqui eu luto por convicções, por aquilo que eu acredito. Assim como foi muito falado aqui sobre privilégios da alta elite do funcionário público, deixo claro que aqui também tem coerência. Eu voto contra todos os aumentos da grande elite do funcionário público. Aqui também tem coerência dentro do meu próprio gabinete, aonde eu sou o deputado mais econômico de Minas Gerais. Sendo assim, fica claro que o voto que eu vou dar aqui hoje responde exatamente aquilo que eu acredito. E aquilo que eu acredito está bem fundamentado e espero que vocês possam me ouvir, pois só assim eu acredito que vamos chegar numa situação melhor, não só para vocês como funcionário público, como para todo o Estado. o deputado. Presidente. Por gentileza, por gentileza, vamos ouvir as palavras do deputado para que imediatamente em seguida nós possamos iniciar o processo de votação. Por gentileza, peço a todos o silêncio para que nós possamos ouvir o parlamentar Bartô, que está com a palavra. Por favor, deputado. Lembrando que os funcionários públicos são várias classes, mas aquelas classes como professores de segurança, os médicos da saúde, geralmente são aquelas que tocam mais a gente. Onde claramente todos nós gostaríamos de dar aumento do salário para vocês, todos nós gostaríamos muito de deixar vocês numa situação muito mais confortável, com certeza. porém, infelizmente, precisamos ter compromisso com a responsabilidade financeira e como lidar com as contas de todo o Estado. Porque aqui não é só apenas salários, o Estado também tem vários outros custos. Então, aqui no Estado de Minas Gerais foram 10 anos do Estado no vermelho, foram 10 anos o Estado dando prejuízo, foram 10 anos faltando investimentos, inclusive nas próprias escolas, hospitais e delegacias. A gente ouve costumarmente professores falando que fazem vaquinhas para poder comprar papel A4. A gente ouve aqui, muito, inclusive hoje, falta de condição para o servidor público trabalhar. E entendam, dinheiro é escasso, não conseguiremos trazer uma condição boa de salário e uma condição boa de trabalho ao mesmo tempo. Nós temos que focar em como fazer de forma responsável para que esse Estado seja forte novamente e consiga gerar cada vez mais arrecadação. Nós temos que entender que hoje o Estado está finalmente respirando um pouco no verde justamente por vários apertos e austeridades do governo. e se nós não tivermos o compromisso com esse Estado voltaremos ao vermelho sim. E aqui eu nem discuto se há dinheiro ou não para este aumento porque realmente falta transparência. Realmente falta transparência. Mas o que eu discuto aqui é depois é aquilo que eu falo. O Estado funciona assim como a casa de qualquer um de nós aqui. Se nós ficarmos dez anos dez anos no vermelho na nossa casa vários materiais vão ser sucateados. Na nossa casa a nossa segurança vai ser colocada em risco. Na nossa casa nós faremos várias e várias dívidas. Então no primeiro ano aonde vai ter uma situação favorável aonde o Estado vem novamente a uma situação de não dar prejuízo é o momento de consertar a casa. É o momento de pegar esse dinheiro e investir exatamente onde tem como trazer mais produtividade para Minas Gerais e assim aumentar sua arrecadação. Presidente Por gentileza peço as galerias peço as galerias silêncio para que possamos ouvir a declaração do deputado que terá o seu tempo mantido. Portanto a interrupção ao deputado faz com que vamos faz com que a votação se prolongue ainda mais. Portanto peço a gentileza de todos para que possamos ouvir o deputado Bartô. Por favor deputado com a palavra. Fico triste de ver pessoas aqui querendo dizer que eu sou inimigo da educação só pelo simples fato de hoje não ser favorável a esse aumento de salário. Deixando bem claro que todos os aumentos de salário que tiveram aqui eu votei contra menos aquele que tratava de forma isonômica todos os servidores dos Estados Unidos Minas Gerais e que dava 10% de forma igual para todas. Então aqui eu fico triste também de ver que houve falta de diálogo do governo sim com os representantes de classe houve falta de diálogo do governo sim com a própria casa com o próprio presidente com os próprios colegas fico triste de ver isso porque por conta dessa falta de diálogo que hoje a gente vê uma medida tão forte e que vai impactar tanto as contas do governo como essa mas aqui eu deixo claro para todos que eu sou aberto ao diálogo vocês podem perceber que toda manifestação que tem aqui do lado de fora da casa eu faço questão de ir lá e ficar próximo a vocês justamente para que vocês possam chegar até a mim e conversar dentro das milhares de mensagens que eu recebi eu abri todas aquela que não era copia e cola fiz questão de responder então pessoal infelizmente por falta de diálogo a gente está numa situação onde o governo não teve a sensibilidade de ouvir e negociar o que poderia ser melhor a não chegar a esse ponto e por falta de diálogo vemos professores de costas viradas e colocando uma peixa neste deputado que não condiz estão assim sendo volta agora minha fala para quem acompanha a gente aqui na televisão espero que vocês me entendam que aqui eu não voto com gosto contra o aumento do salário de vocês pelo contrário reafirmo que gostaria muito de dar uma condição melhor para vocês mas eu não posso fazer isso de maneira irresponsável aonde coloca as próprias contas do estado em risco hoje nós temos estradas sucateadas temos hospitais sucateados delegacias sucateadas hospitais sucateados e nós precisamos de mais dignidade e para isso a gente precisa de dinheiro para poder consertar essa situação toda assim como também dar mais espaço para aquele que produz tenha condição de produzir mais pois a carga tributária de Minas Gerais hoje é uma das mais altas do Brasil e isso sufoca quem produz sufoca quem gera emprego renda riqueza e dinheiro para que possa sustentar todo o estado então infelizmente peço que vocês me entendam e reafirmo aqui o meu voto e minha postura em compromisso com a responsabilidade fiscal muito obrigado a todos muito obrigado deputado Bartô com a palavra deputado Bruno Engler com a palavra deputado Bruno Engler Boa tarde senhor presidente boa tarde aos colegas boa tarde a todos aqueles que nos acompanham aqui e a distância senhor presidente eu venho aqui encaminhar pela derrubada do veto do governador Romeu Zema pela derrubada pelo seguinte porque eu acredito que essa casa tem oportunidade de fazer justiça para com os servidores vou começar aqui falando dos servidores da segurança pública o que esta casa propõe é nada mais nada menos do que o que o próprio governador mandou para nós em 2019 e ele mesmo vetou o seu próprio texto então se fosse algo inexequível impossível de pagar algo que não tivesse viabilidade o secretário da fazenda o secretário de planejamento não teriam assinado e o governador não teria mandado para essa assembleia só que o governador voltou atrás no que ele mesmo propôs e agora cabe a essa assembleia corrigir o erro e garantir a recomposição dos servidores da segurança pública portanto eu encaminho pela derrubada do veto em nome daquilo que foi combinado foi assinado foi prometido e foi descumprido pelo governador Romeu Zema para com os servidores da segurança pública em caminho também pela derrubada do veto pela questão dos servidores da saúde muito se fala que os servidores da saúde foram os grandes protagonistas os grandes guerreiros dessa pandemia mas aí na hora de colocar o discurso em prática não podemos fazê-lo Minas Gerais recebeu mais de 5 bilhões do governo federal para o combate à pandemia 5 bilhões com B mas na hora de valorizar o pessoal da saúde aí o governo não tem dinheiro e por fim quero aqui encaminhar a derrubada do veto para que nós possamos honrar o aumento de 33% do piso da educação porque o presidente Jair Bolsonaro lá em Brasília determinou um aumento de 33% do piso da educação e o próprio governo federal manda os recursos para o estado agora na hora de receber o recurso do governo federal o governador Romeu Zema se faz presente ele está ali de braços abertos para receber o recurso na hora de destinar o recurso para os professores como o presidente determinou aí o governador não quer fazê-lo ora governador cumpra o que foi determinado lá em Brasília presidente Jair Bolsonaro determinou um aumento de 33% no piso da educação e o presidente Jair Bolsonaro manda o recurso para que isso seja cumprido assim sendo governador vossa excelência tem a obrigação de destinar o recurso do governo federal como o presidente determinou e conceder esse aumento de 33% no piso assim sendo senhor presidente eu encaminho pela derrubada do veto para que o governador cumpra o que foi prometido para os servidores da segurança pública para que o governador valorize os protagonistas dessa pandemia que são os servidores da saúde e para que o governador respeite os servidores da educação e o que foi determinado pelo presidente Jair Bolsonaro que é quem manda o recurso para pagar o aumento de 33% do piso muito obrigado senhor presidente muito obrigado deputado Bruno Engler solicito as deputadas deputados que acessem a plataforma do Cileges passo a palavra ao líder Cássio Soares em seguida vamos iniciar a votação solicito deputadas deputados que compareçam ao plenário para o início da votação muito boa tarde senhoras e senhores a classe da educação é muito bem vinda à Assembleia Legislativa de Minas Gerais os servidores públicos do Estado de Minas Gerais são muito bem vindos à Casa do Povo Mineiro senhor presidente nobres colegas deputados e deputadas eu serei breve nesses encaminhamentos mas eu quero dizer que qualquer pessoa pública que se digne a ocupar um cargo público a principal característica que ela tem que ter é sensibilidade e por que que digo isso? porque muitos que vieram aqui encaminhar contrário a derrubada do veto não sabem o que é o ensino público da rede estadual a dificuldade que é de um professor estar à frente de uma sala de aula com 35 40 alunos que muitos deles sequer foram alimentados para a escola então dessa forma aqueles que se formaram escolas particulares não vivenciaram essas dificuldades e nós sabemos exatamente o que passa o professor a professora da rede pública estadual de Minas Gerais na semana passada eu tive a oportunidade de estar dentro de uma escola pública no distrito de São Domingos no município de Santa Margarida e lá conversando com professoras e professores uma delas abriu o contra-cheque 1.600 reais líquidos para isso ela precisa viajar 10 quilômetros por dia para poder lecionar e pagar 500 reais em combustível afinal o nosso combustível teve uma alta de mais de 60% no ano de 2021 a nossa inflação mais de 10% no ano de 2021 e o pagamento do piso nós não estamos tratando de privilégios nós estamos tratando de direitos nós estamos tratando daquilo que já existe na nossa legislação e é por isso que o senhor governador Romeu Zema ele tem por obrigação por responsabilidade pagar o piso salarial da educação de Minas Gerais eu quero aqui destacar e enaltecer de forma muito justa a participação de todos os deputados e deputadas ainda aqueles contrários porque é direito é direito e eu respeito a opinião alheia mas de forma muito destacada eu quero parabenizar o trabalho da deputada professora Beatriz Serqueira a Beatriz antes mesmo de ser parlamentar ela tem uma história de luta e de defesa e valorização da classe assim como vários outros mas é emblemático Beatriz o seu trabalho não só na comissão de educação mas principalmente visitando escolas atendendo a classe ouvindo as pessoas e tendo sensibilidade de poder encaminhar aquilo que é importante para a nossa educação senhor presidente nobres colegas eu faço um clamor aqui também a todos os profissionais hoje ao que tudo indica e aqui dentro de alguns minutos nós vamos derrubar o veto mas eu quero pedir de maneira muito muito carinhosa e responsável também que assim que derrubarmos os vetos os sindicatos associações todos vamos trabalhar pelo fim da greve nós precisamos ter as nossas crianças de volta a sala de aula nós precisamos ter os nossos jovens dando sequência na sua educação e nós sabemos que vocês fazem o melhor por elas assim como nós estamos fazendo o melhor por vocês neste momento nós estamos tratando aqui não só do pagamento do piso da educação mas como também da recomposição salarial da classe da segurança pública que rendo também as minhas homenagens a todos os deputados e deputadas da rede aqui da assembleia que defendem a classe da segurança pública falo aqui do deputado sergento rodrigues do coronel sandro do deputado ele grilo da deputada cheila enfim de todos que estão defendendo também a segurança e os profissionais da saúde que também estamos tratando da recomposição de mais 14% daqueles que foram heróis nessa pandemia trabalharam exaustivamente e a título de justiça eu digo aqui que diariamente eu tenho recebido telefonemas do senador Alexandre Silveira que é da classe da segurança ele é delegado da polícia civil e que demonstra ao longo desse processo todo uma preocupação muito grande para que a gente possa derrubar esse veto e dar aos servidores públicos aquilo que é direito nada de privilégio nada de luxo nós estamos tratando o que é direito dos servidores públicos por fim lamento muito o governo do estado não ter dialogado aqui nós estamos acostumados a acordos políticos a acordos que levem adiante um bom termo um meio termo daquilo que é possível para aquilo que é necessário e aquilo que é almejado pela população mineira como não houve diálogo como não houve acordo a assembleia colocou em prática o que muitos deixam apenas no discurso vamos valorizar a educação na prática nos gestos e nas atitudes por isso senhor presidente eu encaminho como líder do bloco Minas São Muitas o voto não pela derrubada do veto aos deputados que estão de forma remota votem não pela derrubada do veto muito obrigado senhor presidente muito obrigado deputado Cássio Soares a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal para tanto esclarece as deputadas e deputados aqueles que desejarem manter o veto deverão votar sim as deputadas e deputados que desejarem rejeitar o veto deverão votar não a presidência lembra ao plenário que o veto será rejeitado se obtiver no mínimo 39 votos contrários ou seja 39 votos não em votação o veto aos artigos 10 e 11 comparecer pela rejeição em votação a presidência esclarece quem quer rejeitar o veto vota não quem quer manter o veto vota sim aqueles que desejam manter o veto votam sim aqueles que desejam rejeitar o veto votam não nesse momento os parlamentares votam o veto parcial do governador Romeu Gema a proposição de lei número 2 25.025 que dispõe sobre a revisão geral do subsídio e do vencimento básico dos servidores públicos civis e militares da humanização pública são servidores da área de segurança educação e saúde no texto original o governador havia proposto um reajuste de 10,06% para essas categorias aqueles que desejam derrotar o veto derrubar o veto votam não aqueles que mantém o veto votam sim a presidência vai proceder a segunda a segunda chamada de votação em votação solicito deputadas deputadas estão em processo de votação que as deputadas devem recetar o veto do governador Romeu Zema ao reajuste que foi acrescentado aqui na assembleia garantindo mais 14% para a área de segurança 33,24% para a educação e 14% para a área da saúde no texto original o governador havia proposto um reajuste de 10,06% para as categorias de saúde segurança e educação o ponto que foi reajustado aqui na assembleia a recomposição maior que foi acrescentada no legislativo foi vetada pelo governador votaram sim 50 votaram sim 3 senhoras e senhores deputados votaram não 54 senhoras e senhores deputados portanto está rejeitado o veto aos artigos 10 e 11 da proposição de lei número 25.025 repetindo votaram sim 3 senhoras e senhores deputados votaram não 54 senhoras e senhores deputados não houve voto em branco está rejeitado o veto do governador o veto será imediatamente encaminhado ao governo do estado que terá o veto será imediatamente encaminhado ao governo do estado que terá o prazo de 48 horas para promulgar os artigos 10 e 11 da proposição de lei número 25.025 com a palavra para declaração de voto deputado sargento rodrigues com a palavra para declaração de voto deputado sargento rodrigues senhor presidente senhores deputados deputadas serei brevíssimo acho que agora nós temos que fazer entrar nas redes sociais do governador e cobrar dele sanciona Zema sanciona Zema porque agora conforme aqui as palavras do presidente agostinho patruz o governador tem 48 horas para sancionar a matéria então agora sanciona Zema parabéns aos trabalhadores de educação da saúde da segurança parabéns aos 54 deputados e deputadas que realmente demonstraram ao governador que essa casa está acolhendo deputado sargento rodrigues desculpe interromper vossa excelência só para nós registrarmos aqui o deputado o voto do deputado tramonte que é não portanto o resultado é de 55 votos não quanto a 3 votos sim porque está registrado o voto do deputado tramonte favor deputado sargento rodrigues obrigado presidente também seria muito breve presidente é só para parabenizar o conjunto de todos os servidores nós demonstramos com clareza clareza absoluta lá na comissão especial que o governo tem os recursos e nós temos a competência para poder apresentar as emendas isso tem que ficar claro agora é sancionas muito obrigado deputado sargento rodrigues com a palavra para declaração de voto deputado delegado Eli Grilo por favor deputado delegado Eli Grilo por favor abrir o microfone por favor deputado estamos ouvindo presidente é um prazer muito grande ouvir o resultado dessa votação ouvir as falas de deputados e deputadas neste plenário pessoas que se manifestaram de forma tranquila de forma correta de forma honesta trazendo para esta casa as tradições que os fizeram até aí chegar ouvi tantos colegas deputados que muitas vezes eu ouvia pelo rádio ouvia pela televisão e agora eu tive a oportunidade de ficar próximo deles e dizer que eu estou muito feliz com todos nós tivemos 55 votos favoráveis a derrubar do veto uma demonstração clara de que a maioria esmagadora pensa que o que nós estamos buscando é a justiça por fim nós ouvimos do deputado Mauro Tramonte que é colega investigador de polícia embora tenha saído mais cedo mas honrou as tradições de um bom investigador de um inspetor de polícia eu gostaria muito de poder abraçar todos os deputados que aí estão mas o farei no momento adequado e próximo quando eu já estiver liberado do isolamento gostaria de cumprimentar todos que aí estão não sei quem estão na plenária aí no plenário mas eu gostaria muito nas galerias eu sei que estão os professores os médicos os membros da saúde que estão aí os policiais penais que eu tenho tanto orgulho de ter trabalhado como carceria e hoje eu posso ajudar a melhorar as condições de trabalho visitei esses dias seu presidente uma penitenciária duas penitenciárias Martim Drummond visitei Zé Maria de Alquimim e lá eu tive a oportunidade de ver administrativos com salário que receberam 983 reais e eu comentei isso com um deputado infelizmente a resposta dele foi de que eles deixassem de ser administrativos da polícia penal e fossem fazer outra coisa não é isso que eu penso nós temos um corpo de profissionais da segurança pública dentro dos presídios que nós temos que nos orgulhar sempre sempre estarei de braços abertos para recebê-los onde eu estiver a polícia civil que está aí polícia militar bombeiros os tradicionais guardiões da segurança pública de Minas que são os veteranos da polícia civil da polícia militar tenho muito orgulho de vocês professores que permaneceram por aí que não arredar o pé sejam felizes e vamos agora fazer o que o sargento Rodrigues acabou de dizer nós fizemos a nossa parte cabe ao governo agora esse tempinho que ele tem de 48 horas para pensar um pouquinho no servidor público de Minas Gerais que ele tem tanto orgulhado é isso que nós esperamos dele agora um abraço a todos e fiquem com Deus muito obrigado deputado delegado elegrilo com a palavra para declaração de voto deputada Beatriz Serqueira presidente eu quero iniciar essa declaração de voto fazendo um apelo ao governador nós já demonstramos a disponibilidade financeira e orçamentária nós já demonstramos a condição jurídica já demonstramos a competência da Assembleia Legislativa em apresentar emendas que possam cumprir o que manda a Constituição Federal a Constituição do Estado Tribunal de Contas do Estado já se posicionou em relação a não colocar reajuste de piso versus lei de responsabilidade fiscal então agora só falta o governador fazer a parte dele então eu quero deixar um apelo ao governador do Estado para que seja o governador de todas as mineiras e de todos os mineiros e assim respeite os profissionais que zelam e prestam serviço à população área de segurança a área da saúde a área da educação superior da educação básica e todo o conjunto dos servidores sancione governador sancione cumpra o comando constitucional do Estado cumpra a legislação e faça com que o dinheiro do Fundeb chegue aonde precisa chegar que é na ponta em cada escola valorizando cada profissional da educação para finalizar eu quero primeiro agradecer ao comando e a liderança do deputado estadual André Quintão meu líder de bloco junto com o deputado Ulisses que é o líder da minoria e portanto também meu líder ao deputado Cássio Soares que é líder do bloco independente que eu sei que a liderança desses parlamentares uma liderança fundamental para que nós tivéssemos condições de chegar a esse momento a essa vitória quero agradecer ao presidente da Assembleia Legislativa que atuou como presidente do poder legislativo evidente que como presidente sofre muitas pressões muita deturpação é feita em relação a como deve atuar o poder legislativo mas demonstrou ser chefe do poder legislativo ao compreender que esta casa tinha o dever o dever de acolher os servidores públicos em luta e não fazer com que a Assembleia se tornasse omissa ou desconhecesse ou ignorasse tantos profissionais em luta então presidente Agostinho a nossa nossa gratidão nosso muito obrigado pela forma como se comporta e como lidera o poder legislativo e eu finalizo dizendo da importância de cada uma e de cada um é preciso sem tapete vermelho entrar dentro de uma escola conversar com cada profissional entrar em cada unidade da UENG entrar nas unidades da Unimontes entrar em cada local de trabalho dos trabalhadores da saúde e da segurança para que as pessoas que estão aqui nesse espaço compreendam o porquê que nós estamos aqui a política tem serviço quando tem sentido quando está a serviço da coletividade então eu finalizo me permitam todos os servidores públicos ao finalizar agradecer através dos profissionais da educação da rede estadual que enfrentam desde o dia 9 de março a judicialização as ameaças as ofensas poder econômico poder político do governo e dos seus aliados e se mantém firmes coerentes fazendo uma das mais belas lutas que o Brasil já viu nesse momento que nós nos encontramos então parabéns pela coerência parabéns pela unidade não perderam foco não se dispersaram não acreditaram em mentiras não titubearam porque são formadores de opinião e portanto sabem ler a constituição do estado tem a constituição do estado sabem dos seus direitos como sabem dos seus deveres enfim sabem daquilo o que é importante então em nome de cada um e cada uma de vocês e me permitam finalizar homenageando as mulheres que são a maioria da categoria que enfrentam 8, 10 horas de estrada assim como os colegas homens que deixam suas famílias nas suas casas seus amigos e enfrentam estradas precárias para passar o dia inteiro fazendo luta e depois retornar e continuar com a luta nos seus municípios essa lição que vocês deram aqui em Minas Gerais é uma lição que não será esquecida é uma lição que todos precisamos compreender que a gente pega pelas mãos a nossa realidade e vai transformá-la coletivamente não adianta o mérito a meritocracia o mercado não resolve a vida de ninguém é pela coletividade pela organização que a gente muda a realidade e ao falar sobre isso eu finalizo parabenizando o trabalho do Sindyute da CUT Minas da Duni Montes da Dueng da Steng do Sindyute e de tantas outras lideranças que foram se somando nessa importante luta finalizo mesmo presidente dizendo que eu compreendo até agora que a votação passou eu compreendo até o incômodo de algumas pessoas porque algumas pessoas acham que o tapete vermelho é o lugar do lobby dos ricos de quem tem poder econômico e nós estamos aqui para dizer que classe trabalhadora tem o direito a ter a sua representatividade nos lugares que decidem a vida dela o parlamento é muito importante para que a classe trabalhadora não esteja aqui cotidianamente seja nas galerias nas comissões nesse plenário na tribuna em cada canto desse lugar porque quem sustenta esse espaço é a classe trabalhadora então nós temos o direito de estarmos aqui fazendo a luta por representatividade são essas as minhas considerações nessa declaração de voto e deixo aí a minha homenagem a cada uma e a cada um que faz a luta pela educação pública de qualidade o que tem de qualidade na educação nós devemos a vocês a turma da cidade administrativa que tenta atrapalhar o tempo inteiro e vocês resistem para que essa turma da cidade administrativa não atrapalhe a escola parabéns a todas e todos por todo o trabalho e luta feita obrigada presidente muito obrigado deputada Beatriz Serqueira a presidência informa ao plenário que o veto que foi rejeitado será imediatamente enviado ao governo do estado para que no prazo de 48 horas ele possa ser promulgado a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião ordinária que acontece logo mais às 14 horas com a ordem do dia já publicada fica desconvocada a reunião extraordinária prevista para hoje às 18 horas levanta-se a reunião você acompanhou a reunião extraordinária de plenário da manhã a reunião